E aí, Mary, seja bem-vindo aí. Dá-lhe a busa. Boa noite, amigus, como é que estão? Dali, Dali, e aí, frutte, e achos, 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 achos. Melhor nick. É, o que vai ser hoje? Minecraft. Naquele servezinho lá dos amiguinhos. Os melhores amigos. Só que eu já estou sozinho, daqui a pouco eles vão entrar. Pelo menos é o que me passaram a informação Se não entrar eu jogo sozinho Gostou da minha camisa? Uou, Alphonse Eric Meu parceiro Tá, vou tuitar que estamos em live Dessa vez eu espero apertar enter Pra tuitar Estamos em live, amigos Deixa eu botar aqui Um gift de Minecraft E aí, como vocês estão? É... Cadê o dragão? Não sei não, ué Matei Oi, Drax Boa noite Demorou, hein, Drax Tá atrasado, Drax Demorou que foi morto De boa, Drax Vou se perdoar aqui Deu 2 minutos e meio, Drax Ficaram sempre na hora, tá ligado? É mais novo Não vou dar pra... Que isso? Abusa Oxente, Abusa Tá louco, hein Ninguém gosta de você também Ai, que merda Nossa, pra cada ninguém Filha da mãe É... Vou dar uma tela pra vocês virem já Que hoje é bala do vapo, tá ligado? Quem chegou atrás na live já tá perdendo Free Fire hoje? Que Free Fire? Não! Subduplo! Tal, tu amor, hein Valeu pro sub Por que tá rolando subduplo, véi? Os caras dando subduplo Pera aí Cara, que merda foi essa Por que do subduplo? Não tem dois programas aqui abertos? Por que do sub tá bom? Tal, amor, hein Seja bem-vindo aí Primeiro sub aí Com Prime Primeiro mês, né? Falta só 20 Agora pra você virar o meu melhor amigo Tô usando Chama o Jackalito Pra ele fazer uma farm e comida Não O José Carlito não Cara, eu vou chamar assim O José Carlito Passa no Minecraft aí Ai, merda Cara, eu vou fazer um favor, Amanda Tá ligado Chama aí Aí, tá aí E aí Cacharrado, né, Draco? Eu ajudo pro DNA Caraca, tô conseguindo se funcionar aqui Tá, pera aí Barra Game Rule Do Mob Ei, qual o comando do Mob Eu explodir? Eu vou chamar ninguém não, velho Tem que me instalar na raça Esse é o Malonzó, já? Não conheço não Mob Griffin Aí, Game Rule Do Mob Do Griffin Mob Griffin Falso, boa Deixa eu ver se eu explodir Ai Isso que merda, hein? Realmente, não explodiu Eu trabalho de graça Que é isso, galera Se vendendo, mano Tá, é o seguinte É, vamos fazer uma potação aqui Tá ligado? Eu não sou fazer farm, não Farming é coisa de Redstone Game Não sou Redstone Game Sou Jotinha Game Chama um tal de Dream Não conheço não Dream é aquele caralho Que tá todo mundo falando Que ele é fake Vocês adotam falsos heróis Tá, vamos ver como tá aqui o baú Comida temos Tá, já percebi que comida Aqui necessária é uma coisa Meio escassa Daí eu pego a osso Cara, não tem comida na série, velho Não tem comida aqui, tá ligado? Cara, mas é que isso é essa Que não tem comida Mender nem esquece Meu Subcon Prime Sem querer tá guardado Pro Alvinho Mas agora Ixi, mano Valeu, mano Tá, não tem aqui não Tá ligado Mano, tá sub-triplicado Vocês tão vendo isso, velho Nem duplicado Mas é triplicado Tá, eu vou Eu quero montar aqui Atrás Uma fazenda Tá bom? Deixa eu montar uma batata aqui Traz essa madeira aqui Mano, não vou fazer farm, né? Farm, sabe o que é? Isso aqui, ó Isso pra o matinho crescer Isso vai me comer de verdade Matheus, bom dia, Matheus Bom dia Cara, tá duplicada Essa merda por quê, velho Aqui é o quê? Batata? Batata Batata é meio merda, né? É melhor ele dar o pedido Aqui na cenoura Isso é trigo Cara, como é que eu Vou identificar o quê? Aqui é cenoura Tá, vamos lá Não tem como fazer isso Deixa eu conversar Obrigado Por desistir Você tá uma... O quê, menino? Dá pra isso, não É verdade Eu peguei semente Pra dar pras galinhas, velho Esqueci disso Creeper Valeu Estamos aí mesmo, meu querido Estamos rapid-train, hein, galera Em dobro Se você der sub Vai tocar em dobro na live E antes você vai ganhar Emos exclusivos Então aproveita o rapid-train, galera Cenoura na mão direito Falei na esquerda Vamos lá Aperaí Drax, tu falou que ia funcionar isso aqui É o contrário Aê, mano Boa Aê, isso aqui é farm Tá ligado Isso aqui é farm de verdade Farm entre aspas E tre aspas por quê, velho? Isso é farm Galinhas Hora do show Caraca, show Levanta aí, velho Esse não é meu não É do leão Pô, merda Mas só show no servidor, né, velho? E esse hl tá aqui fora dele Primeiro episódio Que foi ontem, no caso Tá, vamos lá O plano é o seguinte O plano é a gente fazer uma Uma parra Malara o que é esse jogo Obrigado, Drax, pelo apoio aí Sempre fico preocupado Você tá apanhando meus planos ou não Cadê as pá aqui, velho? Deixa eu soltar o olho aí, velho Meus amigos vacilão, né? Como já dizem o sábio Ainda tem amigos, tem vacilões Quero sei o que falar Boa, larga isso Tá, vamos pegar a madeira aqui Vou fazer uma fazendinha aqui, tá ligado? Pra nunca mais faltar comida pra ninguém O fim da fome nesse server Porque depois do nédio Todos os recursos acabaram Não para de chover aqui, né, velho? Vou dormir Ai Merda Vai, vai lá Tá solitário É isso aí, obrigado Que estamos juntos É a Vila da Chu Isso aqui, é, velho? É o Pen ali em cima Tá, eu tô quebrando Essas madrinhas aqui Pra gente Construir uma fazendinha aqui É verdade Eu já tô vendo essas galinhas Caraca, mas que árvore grande é essa, velho? Parece um frio que tá com a fogo aqui Então eu já tô vendo o filme Eu não poderia interagir muito Beleza, dragos Vai lá ver seu filme, velho Saiba que o filme fica salvo Essa live não vai ficar, não Vou apagar essa live Só por causa disso Matheus, valeu pelos vídeos, Matheus Seja bem-vindo aí, cara Não, vai lá achar teu filminho, tá ligado? Muito da hora teu filminho É que eu vou chamar a galera da live aí, tá ligado? Todo mundo pra entrar no celular Mas só a galera, tá Que não tá vendo o filme, entendeu? Cara, faz broca de netherite Eu tenho broca de netherite Galera fiel, tá ligado? A galera tá aqui Que eu escolhi a dedo Tá, acho que essa live já era, né? Ai, tem um pedaço de madeira aqui ainda Ai, que merda Bem-vindo, tô aqui a século, Matheus Bem-vindo, tô aqui a séculos Matheus, é aquela coisa, Matheus Bem-vindo assim, né? Tipo, bem-vindo a começar a mandar beats, Leandro Tipo isso Você perdeu o trem Caraca, eu perdi o trem Quatro meses, meu querido Bem-vindo aí Bem-vindo não, velho Aquela coisa Valeu, cara Pelo Subir Tá, a parte é a seguinte É fazer uma Uma decência de fazenda aqui do lado Me dá pra você poder jogar com o C Ah, eu vou dar, mano Manda, manda Faz o PEN Eu não O PEN vai dar um China com C aqui Vai dar dor Manda e fecha Chama o pessoal lá e entra pra você Ó Tipo Eu sei que ia ajudar, Leandro Mas uns 5, 6 caras iam fazer merda Iam acabar com tudo Faz o solteiro de PC do game da NASA Apenas para as pessoas fiéis Que assistem filme Que não assistem filme de Nutella É verdade Boa ideia, cara Faz o Kono Eu não ia Pra meus amigos Então, né, velho Então, né, velho Tá, beleza Montamos aqui a parada Agora a gente tem que fazer a... Cadê a pá? Cara, eu não fiz a pá? Eu não fiz a pá, velho Você tem a gente Nós somos seus amigos Ah, que fofos Já precisa fazer live na Twitch Cara, eu tô pensando, velho Fazer live na Twitch Tô pensando Tipo Eu acho que esse mês ainda Eu vou ver se eu consigo fazer live na Twitch Tipo Geralmente eu não faço muita live Vai fazer pá e não fez Tá, limpei aqui o terreno de ar Ó, ele pode fazer uma ligação aqui Fazer a link Ah, pior que aquela parada De oito blocos, né Tá, vamos lá Oito blocos, hein Um Aí, quatro pra cá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Não, matemática o que, velho? Matemática eu nunca erro Pronto Aí botar aqui no meio Ó, matemática Olha a play Confia, galera Que viagem é essa, velho? De onde que veio essa live, meu rapaz? Como assim, velho? Live que a gente esteja aqui, velho Sempre que tava aqui rolando, velho Quer um subprime, velho? Pode mandar, João Tô aqui recebendo tudo Tô aqui tancando o subprime à vontade, velho JVNQ3 E o melhor nas parmes Ah, entendi Os vinhos três já tá Saquei Tá, tanto entender Tá, eu aqui eu fiz certo, né Ó Eita Pera Pronto Aí é só preencher aqui de De bagulho, né E funciona, correto, amigos? Isso aqui funciona, né Boa, se eu fiz certo Vocês tão falando Então tô certo Cadê a enxada? Dá-lhe dias Filho, vem, mamãe Mano, cadê a enxada? Já sumiu da minha mão Já quebrou? Ah, tá, quebrou E eu estranhando Cadê a enxada, velho? Olha só quem tomou banhinho E não tá mais cheirando camarão Hum, como assim tomou banhinho? Hum, tomou banhinho? Hum, beijinho na boquinha gostoso, hein? Hum, de língua Tô zoando Se lavou o Zezinho dele? Um Zezinho Sim, o primo dele eu mandei Hã? Eu já era o primo dele, o Zezinho Da Augusto Ah, tá Eu mandei várias vezes Mas isso faz muito tempo Já que eu não amo Com medo Tá, acabou a semente, velho Cara, o bode vai dar pro sul, meu querido Seja bem-vindo aí, cara Subidou o plano De Jesus, entrou uma partida Se for preciso, vou remar contra a maré Ah, não vou dar pra trás Seja bem-vindo A bolsa é conhecida Dá pra trás aí Tô dizendo nada Tô dizendo nada Lucas, topzão Olha pro sul, meu querido Quanto vai ganhar o Boxing Live Quanto vai eclipse solar É isso aí A bolsa deu muito Quem sabe o imã que tá entrando Ô, Gênio, o som De repente, ele já passou, mano Foi no verão passado Ei, pô, tinha calma aí, tá ligado? Não começa a me cutucar, não Ô, Genilson, tem semente? Não Irmão, só tenho Cana-de-açúcar, uma cenoura e batata Boa Oi, mana Posto um print Lindão, mas tem uma qualidade baixa Qualidade da live tá baixa, por que a qualidade da live tá baixa? Tá com fome, mana? Não tô nada, velho O que é a qualidade da live tá baixa? Eita, falei, mano 620, é verdade Por que que não tá vendo aí, canta? Não sei Ai, tá tão baixa, 620 620 Ô, por que tá 620? Vai ficar nesse sistema de não profissionais Eu vou mandar, Genilson tem bota 620, mano, para Quê? Não posso, tipo, só pode parceiro Ah, é? Aham Caralho, por que ela tá 620, velho Ninguém me avisa Não me avisa agora, velho Até que nem ia aguentar, tá ligado? Rodar mais isso aqui Não, mas tipo, por que não... Quê? Não sei Mas por que minha live não tá em 1080, pô? Cadê a armadeira daqui, hein? Deve demorar um tempo pra enviar, mano Talvez não sei Não, amor Não sei Tem semente aí, mano? Ninguém acha 620? Fica parado um pouco, sem mexer o jogo, sem mexer o jogo Não, não, não Sem mexer o jogo, para Meu Deus A luta, meu pai Caraca Não, galera, porque a live era pra estar em 1080, tá ligado? Como não deu tempo, tia gente Mas tudo bem, ficou boa qualidade Eu tenho um olho chato Olha os caras dramáticos Tão carente, é? A data do hamster Oxi Oxi Tem madeira... Pedra aí, velho Pedra? Tem no baú, né? Tem 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 umas pedras aqui Ainda devia ter que ir pro Nether, né? Sim Tô pegando comida aqui pra, né? Que a gente tá zerado agora Pegar minério, né? Porque a gente não tem minério Minério que consumiu a gente Levou todos os itens da gente A gente voltou pelado Verdade Pera aí Nossa, que ele tem milha ruim Ô, tem o update do Phasma's Fobie, hein? Teve? Teve Tem o quê? O update do Phasma Sério? É mapa? Não Tem um negócio de temperatura agora Que todos os quatro tem temperaturas diferentes Se tiver Se tiver dificuldade profissional Se tiver dificuldade profissional A luz da cara começa apagada É por aí, tá? Que delícia A gente põe umas coisinhas mínimas, tá? Mais, tipo, deixando mais realista Uhum Aí merece buraco debaixo de cara Tem que tapar, hein? Os bichos estão mais difíceis, parecem, nunca me entrar aqui Uhum 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 Eu tenho um negócio encantado aqui Mas perdi tudo lá, velho Minério é uma merda É, mano Não é nada Ah, falta uma espada Agora eu tenho que pegar minério Minério tinha pra... Pra lá A gente tá sem ferro também, né? Não é, tem nada, velho É, velho Gastou tudo lá O Nether levou tudo que a gente mais amarva Agora é... A live pega tudo de volta Vem a terra aqui, merda Vem a terra aqui, merda É... Todo mundo tá na zoeira Veio que esse Neobris 13 pode fazer farm Olha o soldado LL aí Grande soldador Tá multando, hein? Hum? Tá achando até quem ficar multando assim Hum? É... Vou ficar falando na tua live, hein? Fica aí, velho Ainda é subir aí na minha live Quando tiver um sub eu agradeço, tá ligado? Falha Caralho Caralho Tô fazendo mó top aqui, velho Minecraft Java aí é 100 reais, velho Por que? É que a gente perdeu tudo, né? Por que? Que susto Eu tava surtando Eu falei Ah, vou ter que construir de novo É complicado, né? É... Dizem que tu não ia gostar, não Tem muito monstro aqui, velho Que isso Eu fui construtado, Amanda Fico, caraca, não tenho mais nada a fazer, velho Fiz um favor pra Amanda agora Teria um mob griffin, tá? Os mobs não vão explodir a casa Quando... Chega a hora Que droga Dá mais alguma coisa aí pra ela fazer Manda ela construir alguma coisa aí Eita, Amanda Vai domar uns cavalos ali, ó É preciso de um silo, velho O que é isso aqui? É o Estádio Vale? Estádio Vale, Amanda O silo, silo É o que, Amanda? Eita, perdeu todas as piadas, né, velho? Caraca, velho Foi 15 piadas, velho Jogando no lixo O Pato tá fazendo o que pra não tá aqui, velho? Cadê Fanny também? Hein? Fanny não vem não Por que não? Eu sei Ela não quer Oxe, chame ela agora Chame ela Vou ligar pra rua dela, vou E... E... Pato foi jogar o Clash Do LoL É, Pato foi jogando o Clash É profissional agora Sim Ninguém a partida com a gente vai ganhar Clash Não... Não, ele... Tenta, né? Tenta, né? Ele gosta de tentar Não, foi o Clip aqui Eu tô bem, eu tô bem Eita Nossa, ela tá full iron, velho Tá massa, hein, mano? Claro, eu não morri Ai, velho Tu morreu no Nether não, pô Eu escutei um Creeper explodir No Nether não Quatro Cinco Que isso? Ah, pra mim tem morrer no Nether Ei, mano, eu gosto muito da minha marata Porque ela é muito dependente E ela consegue no aeroporto sozinho No aeroporto? Sim, porque ela vai embora hoje Que? Tu vai embora hoje? Vai embora Amanhã é de madrugada, né? Amanhã é de madrugada, né? Que? A onda passou a caba Que, mano? A onda passou a caba Que isso? Eu achei que ela já morava aqui, velho Parou, parou Parou, mandinha Iludiu a gente Não é É complicado, velho Passar uns... Dez dias lá Muita coisa já, velho Tá de férias Caralho Que, pô? Sei lá, tem jeito pra tudo nesse mundo Na Rússia Na Rússia dá, pô Que isso que a gente tá falando? Da Rússia É É Falaram aqui que... Não sei o que Aí tu não tava me explicando também, né? É Aí o contexto melhora cada vez Falaram aqui que não sei o que Aí pronto, agora eu saquei, pô Ai Passou Dor Dor Ai, ai, prazer Ai, ai, prazer Dor Du Isso aí é Dor Du Ouvir, né, Lando Ai, Sai so O выз O que? Vai gravar pro meu par depois em live comigo, valeu, hein Tá avisado Valeu, mano Hoje não É uma paradinha só, pô 20 minutos adventure 20 minutinhos, pô, primeiro eu paro com batidinha rápido, 20 minutinhos, aí no final você fala, ah, roubou ele também, ah, consegue distinguir, né? Foi mais engraçado, amor. Ô, eu não vou fazer essa pergunta aqui, né, que fizeram essa pergunta aqui, é meio mesmo. Fala aí, pô. Ai, que susto. Ah, vou falar então. Perguntaram, ai. Aí, ele mutou. Ah, não. Toma escutou, Léo? Não, não, vi. Perguntaram aqui se é possível matar um cavalo, com a gente própria, com um soco. Com um soco, dá, dá. Falei que em cima, me deixou mal de burro, oxe. Eu acho que ele recupera a vida mais rápido do que você tira com um soco. Mano, a gente quebra... É na vida real, Amanda. Ah, tá. É um craft, pô. Sim, também. Mano, a gente quebra... Mano, a gente quebra... Né? Eu vou ficar parado esperando ele me irritar, sim. Vai, cavalo, bate-me, vai. É igual bater no frio, né, pô. Eu tenho escolha, eu tenho escolha. Se eu tenho duas pernas pra correr, eu sei. Vai fazer o quê? Vai correr? Escala lá, ele não sobe água. Você sabe que o cavalo vive pra correr. O único objetivo da vida dele é correr. Vai subir na água. E eu escalo. Ele é um cabrito, não, pô. É um cavalo. Tu já viu o Power Spike de Leo? Meu irmão, ela não conhece o Bear Grylls, velho. Bear Grylls mata tudo que é bicho, velho. Eu não estou gostando de matar um cavalo. Sai daqui, esqueleto. Olha, eu matando esqueleto aqui. Sai daqui, sai daqui. Mostrando o poder da humanidade. Por isso que eu acabei de atacar o cavalo no suco, velho. O One Punch não castinou, velho. É, mano. É só malhar até que tá careca. Tu acha que o pai de Amanda não briga por quê? Pra não matar os outros. Eu não falei nada, não. Só ri. Só ri a cena. Calma a boca, gente. Tô me ferrando aqui, velho. A gente vai fazer o quê? Ah, então... O intuito aqui é pegar ferro, né? Você quer pegar ferro? Pera aí. Tô pelado, pô. Tô fazendo a fazenda aqui, pegando comida. Porque a gente é pregada de comida, né? Pera aí, pera aí, cadê tu? A gente não tem mais comida, não tem armadura. Cadê tu, pô? Tô na fazenda aqui, atrás da casa. Aí eu fiquei difícil de explicar, né? Atrás da casa. Ah, tô te vendo. É que atrás da casa só tem... Calma, mano, pros bits. Mano, para de novo, velho. Mano, para que mata o tadinho do cavalo, kkkk. Tem uns caras doidas aqui, velho. Vindo. Cadê? Bora? Cadê o quê, hein? Vai, não vai. É o Brombo dele pra mim. Tem 17 aí. Ah, 17 não é 24, mano. E vira. É o que eu tenho. Dá um giro aqui, tu é, Wilson. Deve ter mais no baú pra pegar. Mas o meu irmão também tá fazendo nada, né? Não. Não, mentira. Tô tirando a cutícula. Não vou considerar como nada, Ikerão. Tá cutícula farmar, mulher. Ah, é? Uhum. Ah, então é bom que você não tem a sua, né? Na verdade faz, tá ligado? O que que deu? Uma galinha só presa na seca. Uma. Aqui. Tem uma. Como é que é? Tem uma galinha presa na seca aqui. Só uma. Como assim, velho? Ah, aí do outro lado. Ah, então. Essa daí foi que eu encontrei há muito tempo atrás, tá no? Dá pra destil ficar aí. Matei todos. Alto fono é pra fono. Aqui, aí tá. Defumador que a gente usa. A gente tem que ir lá no neto, letra, pra pegar aqueles bichos lá, aqueles blazes lá, né? Pegar o zênio aí também. Vai ser difícil. Se eu for até ter um diamantezinho, tá no? Irmão, a gente tem que achar, tipo, minério, tá ligado? Sim, acho que é bom a gente ter diamantezinho, tá? Tipo, sabe? Um espadinho diamante, eu faço. A gente encana também. Irmão, canguru é cavalo que dá murro. Não sei cavalo que dá murro, mas... Ele dá coisa, ele dá murro. Calma aí, como que é, canguru é cavalo que dá murro? Mas cavalo também dá murro. Se chama mancetada. Se chama mancetada. Então não é murro. Não tem mão, pode dar murro? É, se não tem mão, não é murro. Não é murro, pô. Se não é mão, não é murro. Mão, murro. Eu vou caçar comida, então. Pinguim, valeu pelos pizza... Pelo sul, pinguim, estamos juntos, pinguim. Cara, melhor a gente pegar... É que é de diamante, vamos procurar uma caverna. Aí só o x-ray é uma caverna. Vai ser armado de diamante, bora junto, vai. Vai, vai, eu vou fazer um pecado de diamante aqui, quer dizer, ferro. Junto? Nossa, é melhor separado, pô. A gente faz uma caverna, vai na camada 12, começa a cavar. O canguru é o animal mais completo, porque... Vê, ele... Ele tem a skill de fighter, tá ligado? Ele bate na galera e aí... O que o cara dropa, ele já tem a mochilinha pra botar o loot. A gente já conversou sobre o animal mais completo, que é... É o hipopótamo. O hipopótamo. Ele comanda todos os reinos. Reino aquático, reino terrestre. O hipopótamo é o topo da pirâmide. É, é o mais roubado de todos, o hipopótamo. O que vocês estão comendo no almoço, hein? Bicho, tem um vídeo, pô. O hipopótamo é o hipopótamo, que bota todos os skill set do hipopótamo. Falando que o hipopótamo é só OP. É muito bom esse vídeo, velho. Tá, vamos cavar, vai. Tem picareta aí, lá. Tem bicho, tem... Tem, tem... Tem... Tem quatro ou cinco leões batendo ao mesmo tempo no hipopótamo, ele lá andando como se fosse em nada, tá ligado? Tá, vamos cavar pra baixo aqui. Ah, vamos naquela cavanha debaixo da base já. É muito legal vocês animarem a falar sobre o hipopótamo, de onde tá... É, ele tá cagando pro hipopótamo. Não, tô concentrado, concentrado. Não é melhor descer aí não, que aí já tá explorando. Não, então, ele vai cavar mais baixo, entendeu? Tem pra cá, tem pra cá. Tem pra cá. Tá bom. É que tem que ir na camada doce, ligado? E aqui já é... Quando usar bastante, tem que cavar. Ah, então bora, porque ele quer fazer túnel, é? É. Tá, vai, bora. O cara é todo... Chéobinho. Não, tô em outra caverna. Ai, quase que eu morri aqui. Tá em outra caverna, Chéobinho? Tô. Pronto, tá. Daí aqui ele cai pra baixo, você já economizou tipo uns 26 de altura já. Cadê tu, meu irmão? Tô em outra caverna. Eu perguntei a Léo. Então o cara fala, cadê tu, Léo? Eu tô aqui na caverna, que eu tô vendo. Pronto. Oi, tem caverna já. Ele cai pra baixo. Aí tem que descer mais um pouco, né? Camada doce. Tá. Camada doce, daí a gente... Tá um pouquinho lagado. Melhorou, melhorou. Camada doce, doce. Quem fala que não é doce é vacilão. É onze. É... Nossa. Como é que eu argumento com a Amanda? Que na onze dá pra ver a onze e a doze. Quê? Na camada onze. Você tá vendo a onze e a doze, entendeu? Ei, Léo. Na camada onze, você tá vendo a dez e a doze. Tô aqui, tranquilão. Por isso que é bom você cavar na onze, não na doze. Ninguém quer ver a dez, Amanda. Tá bom. Tem um caverna aqui, Léo. Opa. Eu tenho medo de apertar W, assim, que ele dá um clique duas vezes. E dá um boost. Não tem mais, não. Tem não? Peraí, tu corre no W? Não, eu corro no contra. Ah, então. Quem que aperta o W ainda? Eu. Não, eu apertar uma vez e sair duas. Eu aperto W. Vou do PR, né? Deixa eu jogar fora aqui alguns itens. Faz mais cavão aí, que pega cavão que precisa, né? É. É bom. Pra ver as coisas. É que o Manapé do Forever nem o Forever sabe nada, não, velho. Que isso nem é ele lá. Mano, é Forever? Cada um, velho. Tu foi pra onde, João Vitor? Eu tirei aquela lava que tava do lado aqui. Ué, muito bom falar, João Vitor. Pra dentro. Passa pra cá, menina. Tô aqui na tua esquerda, Léo. Tô vendo. Tu não sabe o que é a esquerda, velho. Tá bom, pô. Ele na perspectiva dele, a gente indo pro outro lado. Exato, tá ligado? Tá. Mano, tem um clima minha olhando. Onde eu mando ele, Léo? O cara ficou crazy, velho. Cara, que foi muito cagado, tá ligado? Kakegurui nele. Kakegurui. Peguei dois, Léo. Peguei quantos? Apostou, apostou 20 reais. Tem três reais. Vai aqui, né? Cuidado que tem o... O Gilberto aqui em cima. O Gilberto? Gilberto? É, tô escutando ele. Ah, tá. Ó, é o seguinte. O plano é o seguinte. Vamos fazer a espada diamante pra todo mundo. Armadura encantada. Olha, eu caí. Sem querer. Mano, acaba encontrando geniosos aqui, velho. Vai não, porque eu tô em outro lugar. Tá bom, ele tá numa rede de caverna. Ah, não. Porque da última vez que a gente falou isso, a gente se encontrou. É, não tem. Ah, tem um zumbi aqui no canto. Vem aqui, zumbi. O diamante é comprovado cientificamente que ficou na camada da lava, tá ligado? A camada da lava é qual? 12. Ai! Mano, eu odeio creeper, velho. Os caras ficam caindo do céu. Não pode? Não. Não, que farm de comida é esse? Os caras querem que façam farm de comida, velho. Ó o outro aqui, ó. É uma clínica de reabilitação sim, velho, então. Nossa, clínica. Nada, velho. É porque eu não sei quando eu tô mutado, velho. Eu fui responder aqui. O homem que não sabia. Quando ele desmuta, ele fala pra gente aí, ele não responde. É, ele muda e fala. Caramba, essa galera tá enchendo o saco, velho. É, velho. Tô cansado. Não para de falar. É pior que eu fiz isso ontem, né? Eu mutei, fiz... Não aguento minha voz de direita, velho. É, tô... John Thomas, John Thomas. Me disseram no mercado que tudo disse, eu vou mutar porque ele tá falando demais. Não, não, eu não fiz isso não. Eu mutei pra agradecer o follow e perguntaram por que que eu mutei. Eu falei. Aí eu fui e falei. Porque tão falando demais, tá ligado? Cara, velho. Vai dar um follow lá pro todo mundo aí, vai. Ele pegou quase 3 mil já. Vamos desir pra zero aí. Quase não, falta muito ainda. Tô zoando, galera. Tô zoando. Vai, que dão, né? Vocês já assistiram a visão da Wanda? Não. Visão do quê? Você assistiu o Lupin? Não. Tô assistindo o Lupin com a Amanda. Tô revendo o filme da Marvel com a Amanda. WandaVisions. WandaVisions. Quem perguntou se eu vi visão do quê? É isso, WandaVisions. Você tá falando em... Ah, não. Por que eu falo visão, eu comecei a pensar em outro negócio. Da Raven? Eu também vencendo, as WandaRaven. Ah, WandaRaven. Eu tenho um crédito em mão dela. Também. Em quem? No Corey. Em quem? Corey. Não lembro, não. Claro que lembra, velho. Eu lembro do... O gordinho do Spider-Man é mais charmoso. Que conversa, velho. Ah, para, velho. Aquele cara sorrindo pra tu quando tá dormindo. Só que pro lado ele sorrindo pra tu. Como é que eu vou ver como é que eu não tô dormindo? Quando tá acordado é melhor, né? Você que fez o esqueleto marcado, eu também. Eu vi aqui agora, tava achando o que é que tá marcando o esqueleto, hein? Eu olhei pra... Então, estranhei aí, tá ligado? É o jogador de... 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 De Call of Duty marcando a galera. É. Rainbow Six tá ali, ó. Tá dado o Rainbow Six, hein? Tinha uma caverna massa aqui, velho. É, a minha tem três gemantes aqui, Léo, hein? E tu? Redstone. Vou fazer aqui no jogo automático. Sim. Mano, tu só vai fazer um pistão. Sim. Não sei, não. Duvido de fazer um pistão. Moleque, abre o Google aqui e aprenda rapidão. Ah, olha no Google, né, velho? Ah, eu sei fazer um pistão. Defumador, ah, eu sei sim. Eu sei fazer um pistão. Ah, com a boca. Nem tá na briga. Não, eu só tava fazendo pensar agora, você sabe, mas eu falei, ué, eu sei. É. Eu fiquei feliz, porque eu sei. Não posso compartilhar, não? Não, não. Você não é meu namorado, né? Se fosse pra compartilhar, mas eu não ia fazer com você. Não, compadre, eu quero saber se tem pistão, não, mano. Que? Eu quero saber se tem pistão, não. Mostra o pistão pra ele, Amanda. Não, mostra o pistão, não, velho. Não, eu vou usar o pistão pra ele. Até que há uns outros, eu tenho um carro. Aí a Amanda vai falar, ué, o carro tá ligando, não, Amanda. É, eu treinei o pistão. Sabe fazer, não? Copa pistão. Oh, tem ouro aqui, ó, pra gente pegar mais pra aí. Pega aí, pega aí. É bom minério reserva, sabe? Que isso, que isso, que isso? Dor. Dor. É uma coisa de redstone, velho. Prazer. Não quero redstone, velho. Só tive um e surtei, pô. É, eu vou pegar redstone, pega a experiência. Pô, eu vou até a 5, eu tô na 2. Era pra eu estar na 3, mas sem futuro. Que 3 o quê, velho? Deixa o que o Madelotô vê. Olá, tu não deixa isso na pela metade, não. Tu quer falar, tu fala pela inteira, tu é. Deixa a gente pela metade. Calma. Onde é que eu vejo qual que é o Madelotô? É, a cadeira da faculdade, velho. É onde? F3. Sim, F3, mas aonde? Vai ter XYZ, é o terceiro número. A terceira numeração aí. Ah, tá. Na 2. Luz incrível aqui, velho. De graça. Joga fora. Joga fora. Joga aí pra baixo. Tu vai pegar sem querer. Ah, sempre é boa, né, velho. Cara, não contou um negócio que aconteceu comigo, velho. Nem sei se eu vou morrer porque eu bato a esse live. Tava no shopping, tá ligado? Chegou um cara de terno. Quer dizer, dois caras de terno. Mó, sabe? Parece num... Mesmo se aquele cara falasse que é da Kings, eu não acreditava, tá ligado? Ele falou, eu quero todos ivermectina, tá ligado? Ele pegou todos ivermectina da farmácia. Comprou e foi embora. É sério? Sério. Boa. Pra quem não sabe, galera, ivermectina é um remédio que estão dizendo que funciona pra comida, mas não funciona, tá ligado? Tipo, não tem comprovação científica. Não tem comprovação nenhuma científica, tá ligado? E é um remédio que usa até pra... Pra o cachorro, Amanda? Oi? Ivermectina usa pra quem? Pra cachorro? Pra piolho, meu irmão. Pra piolho, pô. Pra carrapato, pra cachorro. O remédio é um verbicida, entendeu? Entendi. É. Mano, o cara chegou na farmácia, pegou todos, eu fiquei, caraca, velho, quem é esse cara, velho? Caraca, quem é esse bobo, velho? Quem é esse bicho burro da peste? Não, ele pegou... Ele comprou todos, mas, tipo, eu não sei se era pra ele usar ou ele pra tirar da farmácia, entendeu? Pra ninguém comprar, entendeu? Eu não acho que seja essa segunda, não, tá? Mano, mas ele era muito sério. Cara, ele comprou... O cavaleiro de arma durada que veio pra salvar a humanidade... Mano, ele comprou todos, eu tô falando sério. O cara fala, sou da Amiib, beleza, tô indo embora. Vou sumir com essas paradas aqui pra ninguém comprar mais, mas não, é pra revelar. O cara mandou, bebe álcool que tu não pega covid aqui, velho. É um animal. Comprovar que ele está... É aquela história de injetar álcool em gel, né? Caraca. Não, putz, injeta detergente. Paga isso aí, velho. Me entira, cara, confia nessa galera, não. Mas não é pra fazer isso, não, tá ligado? A gente tá desdenhando de quem faz. De quem fala. Nossa, velho. Eu achei um skin muito mais da hora do que eu tava usando. Eu tava esperando, é pra mim. E é? É. Sabe que eu lembro... Tu lembra a skin do Pedro? Eu tô na caverna, eu achei uns buracos. Olha, já tem um 4, você já tá vendo. 4 o quê? 4 anos que eu tô te esperando. 4 diamantes, né, bicho? Como é que tu tem 4 diamantes, velho? Tu pegou onde isso aí, velho? Na caverna. Mano, tu não tem 4 diamantes, não. Tenho. 4 com 3 que eu tenho, 6. Já dá pra ir pro neto. Eu tenho um aqui, 7. Mas era bom a gente fazer full 7, velho. Tô meio dando do negócio aqui, né, Graham? Como é que é, Léo? Full 7. A gente não consegue fazer full 7 diamantes, não, velho. Full 7 é jarra, meu irmão. Full 7 são 24 diamantes, velho. Pra cada um. Sim, multiplica por 3. 24 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 62 diamantes, velho. Pronto, tá? Achei. Tá querendo é o quê, velho? 62 diamantes ninguém acha normal, não, velho. Só, apenas se a gente der um corte na live aqui... Isso aqui é, Ankeny, pô. Que normal. Se a gente der um corte na live aqui, todo mundo, a gente consegue abrir. É, a gente arruma facinho. Dá minerada em off, tá? Fora do live. São 25, são 24, não quer saber que eu. Agora eu tô em dúvida. São 24. Cara, não sei se vale a pena de ficar cavando na parede, sabe? Porque tem uns túneis, ou a gente procurar mais cavernas em camada baixa. Ainda dá pra fazer espada já, mas vamos fazer também o... É... O meu nome? Ancient me table. Deixa eu ver como fala o craft da Ancient me table. Tá, é 2 diamantes. Putz, vai precisar de mais um pouquinho. Irmão, quase eu ganhei o diamante aqui na lava, né? Isso não é possível. Bota pra casa, por favor. Eu sabia que é a única forma de quebrar diamante. Com quê? Na vida real. Jogar na lava? É, jogar na lava. Sim. Top. Top. Gostei. Ah não, é possível, velho. Vou testar o que, joga um diamante na lava? Mas acho que ele tá mentindo, Leandro. Por que o cara joga o diamante lá e... Quem é que foi pegar de volta? Meu tio, Jogar. Não, é porque... Nem o material, né, velho? Nem o outro material risca o diamante, tá ligado? Sim. Só que... A única forma de quebrar diamante é exercendo pressão de todos os lados. Ou seja, se ele tiver... É... Dentro da lava, a lava faz a pressão. Ah, então é só ficar... Eu de um lado, do lado do outro. Gente, eu sou de ficar falando... Vai, diamante! Vai, diamante! Não consegue, não consegue. Não consegue nem diamante. Ele começa... Quebra. Tô cavando reto aqui. Eu também tô cavando reto. Diamante! Não, velho. Parece que é cheatado, velho. Olha a boca. Ele, o que é isso, velho? Que é isso? Tá com fome, amigo? Tá com fome? Com fome, tô com fome. Quer leitinho, ué? Quer leitinho, ué? Meu amigo, não pegou nenhum. Peguei os set. Tô indo, calma. Foi isso, porque eu dei os ferros. Foi porque eu dei os ferros. Eu tinha pra não ir na fanalha. Pô, eu tô com sete gênios. A gente tá com o suficiente. Faz espada pra cada um, ainda vai fazer uma bota, se pá. Pra mim. Essa bota aí vai dar problema. Pra mim, tá ligado? Já começou a dar problema, tá? É, vai começar assim. Não, a gente tem guardia, mano. Porque provavelmente ele vai perder, tá? Sim. Minerador aqui, velho. Na luta. Ah, Leo, sabe como é que faz pra minerar, Leo? Eu tenho estratégia, ó. Eu aprendi vendo um vídeo de alguém. Não lembro se foi um monarca há dois anos atrás. Você quebra aqui, tá? Aí vai dar pra ver. Aí depois dá dois passos. Dois passos. E quebra aqui também reto, tá? Aí você consegue ver todos os vlogs que estão entre. Essa região, entendeu? Foi mesmo, bicho. O cara vai cagar pra mim assim, velho? Ele não cagou, não, velho. Ele falou, foi mesmo, bicho. Isso aí pra mim é cagar. É. E eu falando lá o negócio do canguru e tu andando. Do hipopótamo. Não, eu tava pensativo. Eu tava pensativo, velho. Isso ficou mal. Cagou, cagou, cagou. Você já começou a pensar no negócio do canguru, né, velho? Tá, tipo, porra. Será que é real, né? O hipopótamo. O hipopótamo, isso. Mano, quebrei minha careta aqui, velho. Ok, lá vem, lá vem, lá vem. O que é a minha? Lá chegou. Olha a gente. Ele tá com a skin dentro do cofre. Ele faz com a skin dentro do cofre. Tá muito bom, velho. Eu vou ter que fazer outra craft table, que eu não vou subir, não, velho. Oh, alguém me dá algumas coisas aí, velho? Eu tô sem nada. Toma aqui, ó. Eu vim pra lá de novo. Toma aqui, ó. Madeira. Valeu, Pedro, pelo host. E pedra. Que nudista, velho. Faz a... Faz o credit card. Ainda bem, já tava na hora de colocar o cobre. O cobre? O que é que é? É, no Minecraft vai ter cobre, velho. É, vai ter muito. Ah, mesmo. Ah, mesmo. Tava na hora, já. Não, tá na hora, tem um Aetherzinho, né? Sim, isso aí é verdade. Aether é muito boa. Sim, mano. Tá 15 anos. Ai, que merda. Esse é Aether. É, e tem o Nether, que é entre aspas e inferno, Aether e Aether é tipo o céu. Que isso, menino? É a Albo agora, mania? É. BJ. Poxa. Olha a piada aqui, olha a piada aqui. Ah, mano, é camada doza, mano. Já tinha cobre, né? Já tinha cobre no Minecraft. É, velho. Sim. Porque é assim que você dormia na cama e você botava o cobertor e você ia e cobre. Nossa, se me arra, velho. Ai, meu Deus. Já sabe quem mandou essa, né? Não. O Hélio. 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 Vem, 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 vem. Mano, deixa eu pe... Mano. Deixa eu ser independente, velho. Isso, mano. Então, prazer. O Hélio. 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 Vai ser quicada. Vai ser quicada. Pega a tocha aí, meu velho. Bora. Eu não tenho madeira. Venha comigo, que eu não dou. Poxa, madeira é mais fácil, meu irmão. Como é que faz a espada? Eu não sei. É stick embaixo, dois minérios pra cima. Ah, valeu. Poxa, mas eu dei a volta aqui. Tô. Obrigado, Deus. Tem nada. Obrigado, você é muito pão doce, velho. É porque quem conhece o Pato é aquele amigo do... Do Gabriel Monteiro. Que Gabriel Monteiro, velho? Quem é esse cara? Do Gabriel Monteiro, velho? Quem é esse cara? Você tá falando de quê, velho? Vou nem perguntar, vou nem perguntar. Queria saber se você tá tudo tira. Ué, a gente sabe o que podia fazer. Pegar cama, um monte de cama e ir pro nerd, tá ligado? Daí a gente botava lá e ia pegar o netherite. Meu irmão, a gente tá tentando ir pro nerd ainda. Na verdade, eu acho que a gente ainda tem os nidos suficientes pra ir pro nerd, tá ligado? Volta pra casa, gente. Vamos lá pegar o... Que merda é isso, menino? Isso o quê, velho? Isso que brotou aqui na minha frente. É. Calma, mas aqui o Chaco tá travando. Para de bater em mim, velho. Ele não bate isso se você querer. Mas é pra gente ver no delito, né, Salles? A gente ver no delito com a cama... Porra, acabou de passar um trem aqui embaixo da terra, velho. Mano, eu vou fazer Light King Crush um dia, velho. Vamos entrar aqui pra fazer. Achei ferro. Boa. Você tem algo... Olha, Patráfico tem alguma coisa em cima da gente, tá ligado? É uma aranha. Não, tipo alguma coisa em caverna. Porque eles não dropam assim do nada, tá ligado? Então... O bicho não dropa dentro da pedra, né? Não, com certeza, né? A direita não explode com explosão, mas daí eu pego, tá ligado? Com a picareta, só vou... Valeu, Daniel, pelo subir aí, Daniel. Seja bem-vindo aí, cara. Três meses, cara. Valeu. Tome junto, Daniel. Ah, não. Tu tá sem armadura também, então vou... Tô procurando eles aqui. Cuidado com a lava aí. Cara, eu perdi o caminho de subir aqui, velho. Como é que eu vou subir aqui? Esse aí? Esse aí não. É tudo free calculista. Boa noite, Jorge. Grande Jorge. Tem alguém em casa? Não. Não. Meu Deus. Mano, está não em casa, não? Não. Não, caramba. Mano, eu pra guerra. Mano, eu pra guerra. Eu tô sem tocha, só. Ai, Deus. Eu tenho tocha. Na verdade, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que dar cavalo. Eu tenho muitos tics. Eu acho que eu tenho que fazer mais. Que isso, Giacalino? Tá falando o que, mano? Falou. Doente aqui. E aí, beleza, mano? Acho que ele mutou. É, ele foi testado. Conversando com a gente. O que? Será? É, então mutou. Vem conversar com a gente. E depois... O que? Achou uma caverna! Eu tava mutado, respondendo. Cadê tu? Cadê tu, Giacalino? Aí, eu dei uma andada aqui. Achei uma mina abandonada. Tamo aqui, pega em cavalo. Eu queria achar uma mina abandonada, velho. É logo acima da caverna da gente, Léo. Todas as que eu acho tem namorado, velho. Meu Deus. Eeeeee, Gabriel, meu Deus. Tem gente, tem muita gente que não se abala, não, velho. Vai, conheço. Ei, Jotavia, o que é isso? O que é isso? Eu tô botando tocha aqui pra não nascer. Que é banano, irmão? Se ele quiser fazer alguma forma de aranha aqui, não vai acontecer nunca mais. Tem um creep aqui, genilso. Não sai nada. Ó, pra pegar a saúde do cavalo. Amaduro de cavalo. Deixa ele esconder. Flora de corno. Flora de fio. Meu Deus, fácil. Opa, aguentar. Por que ele não destruiu as pedras? É, ele já talvez tirou isso. Espera aí que eu já volto. Por que tirasse isso? Pra casa ficar inteira. Pra quebrar a casa. Agora vai ver a casa que vai ver. Não é, eu tô com sangue? Fala spamada. É, fala spamada aí. Olha, ele não consertou que ele quebrou. Espera aí que eu já volto rapidão. E... Que isso, que isso? Tá ligado, se eu fizer merda comigo, eu vou cobrar real. Na real. E não no jogo. Ei, o menino aqui. Que menino? Tô cavando, bicho. Pobre meu Deus, que morrer, tá ligado? Caraca, ele lá eu dar um hit mínimo esqueleto. É essa aí, não é essa. Tem um buraco aqui, eu também. Ah, então. Só tem um buraco, né? Na hora que eu trago na mina, é baú, tá ligado? Ah, manda aqui, hein, manda, vamos. Oi, mandinho. Tem uma aranha vindo. Leo, protege. Eita. Leo, protege! Leo, você tem armadura? Vai na espada aí, aí, Joscis. Tem que ser na craft table. Ih, eu não tenho craft table. Patotts, patotts. Vou passar meio do pato, tia. Leonardo! Ah, não, foi João. João! Que que, velho? E aí, mulher? Foi Leonardo. Foi Leonardo. E aí, deu merda aqui. Engraçado, né? O Mutado falando sozinho. Oh, deu merda aqui. Como assim? Tem bicho aqui pra caramba. Na verdade, tem fogo de aranha só. Aranha venenosa não? Eu achei... Eu achei... Semente. Não, não sei se ela tá falando a verdade aí. Mas essa é a minha de quê? Inventário cheio. É... Melon. Melancia. Vou pegar. É... Pô, você sabia que mina mal do nada era um lugar onde tinha gente antigamente? Daí eles saíram. Achei diamante! Achei diamante! Ih! Achei diamante? Aham. Isso é mentira, pato. É sério? Meio que inventário. Perdeu o diamante. Perdeu foi tu, brother. Eu que peguei. Mano, o cara deu o TP só pra pegar o diamante. É claro que tu fosse falar aí. Só os ratos, só os ratos. Mano, só tem rato aqui, véi. Que isso? Vai, vai. Amanda, vai. Dá-me, Dias. Ele teleportou pra mim e ele chamou. A mãe falou, não, pô, do lado da lava aqui. Quase que eu ia rodar com 10 diamantes. Ih, eu ia ser ótimo. Nossa, tá travando muito. Para dar TP aqui, por favor, véi. Ia ser ótimo. Só os ratinhos. 10 diamantes, véi. 10 diamantes. Opa, Juz, é carlinho. Tô ligado que você tava mutado pelo... Ai. Tá cheio de diamante, tá cheio de diamante ainda no TP correndo. Ué. Ó, ó, ó. É! Como é, meu filho? Ei, para de dar goste, véi. Para de dar goste. Dá goste. Ele fez um, ó, 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 ó. Também precisa ir dar TP. Diamante aí. Já peguei, já. Já peguei. Pô, Juz, é que ele é muito eficiente, ó. Vai para o empate, véi. Mano, os caras tão dando um gosto, véi. É só porque eu nunca joguei isso aqui, véi. Se eu pudesse jogar... Na verdade, foi bom. Na vida real, você aprende isso aí também, pra tu ficar... Ó, ó, ó. Mas coisa a minha olhada, véi. Ó, ó, achei 30 contos. Os caras é meu, pô. É meu e deita em tudo soco. Meu e tu vai lá e dá. Os caras já deitam no soco, já. Chega o dono e fala é nosso, né? Eu tô lagado. Eita, minha picadinha quebrou. Eu tô lagado, véi. Opa. O pato tem a voz do... Do saco, pô. É o saco... É esse diamante. Saco de Olinda, ele. Saco de Olinda. É sério? Saco de cimento. Saco de cimento. Ó, é só o picareta de ferro que pega diamante? Sim. Eu não sabia dessa vez. Não tava fazendo a boa, não, né? Ia ser ótimo ele pegar a picada. É, então ainda bem que a gente pegou. Ah, ele ia ser ótimo. Pô, ainda bem, viu? Ainda bem. Meia hora pra quebrar e não pegar o diamante. Ele com a de pedra. Eu tô com a de pedra, véi. Ainda bem que a gente pegou, véi. É, ainda bem que eu avisei, véi. Olha a merda que eu ia fazer. Olha a merda que eu ia fazer. Então, pato, tem que agradecer a gente, então, né? Vamos lá? Tô garantendo. Exato. Tô agradecendo por ter roubado o diamante. Agradece. Achei uma etiqueta, hein, galera? Dá pra nomear um roubo aí, hein? Todo mundo ia. Mano, como é que faz aquela fornalha? Não posso ter. Qual a gente? Pedra em volta de tudo. E o do meio fica... E o do meio vazio. Ah, mas eu só na craft table. Eu não tenho craft table. Faz uma craft table aí. Tem uma craft table aí, véi. Anda pela caverna, tem uma. Menino independente da gente, véi. Tá dropada. Beleza. Tô brincando, tô brincando. Calma, calma, calma. É isso. É isso, família. Acabou o time, véi. Olha, tô precisando voltar pra... Eita, merda. É, vou ter que voltar pra casa. Tô nem pensando mais. Tem que voltar pra casa. Eu pensei que era aqui, véi. Foi mal, foi mal. Eu não joguei esse aqui, não. Ah, acaba assim. Ai, meu Deus. Falou comigo? Meu Deus. Opa, dá tempo em mim aqui, rapidão. Eu não vou, não, véi. Eu não confio em tu, não. Vem cá, véi. A partir de hoje, eu não confio mais em você. Tu não vai morrer, não. Bicho, eu tô com muita coisa aqui, véi. Se eu morrer... Se eu morrer, o chat tá de prova, véi. É isso. E aí, meu Deus? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. O que? Esse buraco aqui, ó. Sei lá, nem porque eu tô no clipe. Eu achei uma ravina, eu não me disse tudo agora. A gente tava aí. A gente tava aqui, Pat. Antes. Sim. Cadê a craft table? Não sei, véi. É, pergunta aqui. Quando é que veio, hein? Pergunta aqui, meu pessoal. Eu não faço ideia, véi. Eu tô perdido. Eu só comecei a cavar pro lado aqui, véi. Minera pro lado. Ó, galera. Tô com os diamantes aqui, hein? Bora? Opa, Antônio Branco. Uh! Dô. Travou, travou, travou de novo. Eu não vi isso, não. Eu não sei por que ele tá lagando, tá ligado? Tipo... Não tem motivo pra lagar. É a meter. Aí, ó. Voltou, voltou. Tá. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Oi? O que é isso aqui? Peraí. Oi? Oi? O que vai fazer agora? Vou. Beleza. Tranquilo. Acho que isso ia montar. Ah! Prazer, prazer. Prazer. Ah! O que foi, mano? Ela me empurrou na ravina. Eu caí em cima de um creeper. É, mano. Não, a Amanda achou o gameplay dela já. Ó, faz o seguinte. Eu tô com 10 diamantes aí. Vou fazer um check-in-table aqui, tá? Não, eu passei do lado dele. Deu um tapinha, né? Ei, Geni. Isso aqui já fica ali na mão vazia. Ele chegou, me deu uma calentada. E eu sem... Sem minerar, meu irmão. Tô querendo achar saída daqui. Eu achei outro pra casa. Ninguém dá Samandinha. Bora ver, né? Eu escutei. Ei, ei. Eu também quero ver ele falar. Então, continue. Não, eu vou continuar. Ei. Continue, mulher. Não quente. Não quente. Já morgou isso. Oxi. Com merda. Conte você matando o Léo, vai. Como é que funciona a lava e obsidia aqui, hein? Bota a lava e a obsidia depois. É a lava e a obsidia. Colocar a água e a obsidia. Certei, 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 certei. É, mano. Aqui não é pombo correr, não. É poucas ideias. Achei, mas nem me pegue. Tá, deu merda aqui. Eu tenho que fazer picardia de obsidia. Diamante, quer dizer. Por que tu tem que fazer picardia de diamante? Pra pegar obsidia e fazer institui table. Caramba, que cara... Ele arruma os problemas, né, velho? Caramba, é isso, velho. Faz então, faz então. Faz então, pega obsidia aí, Du. Vem pra cá, Paty. Dá tempo pra ir mesmo. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, então fica aí, preso na caverna. Eu vou ficar aqui mesmo. Eu tenho um portal. Não quero ir pro portal, não. Tô ficando enchendo um table aqui. Não vou pegar no portal. Bem feio. A perda. Ih, me acabei de carreira aqui. Headstone, eu pego o fundo. Ferro. Tudo com ferro. 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 Chegamos a um milhão de visulações aqui na live. Vou agradecer aqui. Vamos, galera. Chegamos a um milhão de visulações aqui na live, hein. Boa, galera. Um milhão, hein. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Valeu, galera. Tamo junto. Olha, acho que vai sempre pra cima. Me dá pra comprar um carro, não. Você não tem um carro. Não tem um carro, não. Um milhão, um milhão. Tá aqui, moleque. Vou tentar. Mineramente. Sim, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Calma. Opa. Tava no Ice Eocine, é lógico, aqui. Já tá vendo? Ele tá agradecendo alguma coisa. Quer jogar um milhão de... Dá, dá, dá. Não, cheguei aqui no negócio aqui. O negócio, negocinho. Cheguei, voltei. Eu cheguei, espato. Bom dia. Pô, peguei. Meu Deus, que susto. Dor. Eu tô com 94 ferros aqui, velho. É, mano. Tô baixando também na Blast Furnace lá. Acho que a gente tem pra durar um pouquinho no Nether agora, hein? Bora lá. Não, pera aí. Tô pegando... Fazendo cheio de tempo. Vamos encantar os itens, pô. Vamos encantar os itens. Eu não vou economizar pegando carvão, não. Porque a gente vai usar o bastante. É, economiza não, pô. É porque no Nether é meio escuro, né? Ih. É. Ó, mano. Você vai arrumar a mala? Não. Eu vou sair. Ai, que pena. Vai ter que cancelar o voo. Olha. Ai, que peninha. E aí. Eu falo não, é que ela não vai nem. Eu tinha até esquecido que a Amanda era de Sorocaba. Foi quase, foi quase. Não, ela é de Recife. Para de tirar a minha nascença. Minha nascença? Você tem o que? Um rio, é? Eu sou. Ela é um rio. O delta dela é aqui. Olô. Cadê a comida? Eu quero comida. O delta não. O norte dela. Vai, me alimenta. Não, não é o delta. Ah, eu sei, mas é. Opa, me alimenta. É mais romântico, nem animal. Oh. Oh, que é? Me alimenta. Ai. Toma aí a batata que tu quebrou. Que homem romântico. Me alimenta. Me alimenta. Come sozinha. Olha, olha quanto bicho da tarde tu ia te defendendo. Tô correndo só, velho. Não precisa batar nele, não. A gente também são gente. Pensa me fugindo. Quem é gente? Bicho. Tem um bicho aqui. Não. Bicho é bicho. Ah, tu perguntei? Gente é gente. Tu perguntei ou exploda agora. Eita, se fudeu o crime. Caraca. Esfudei a Amanda. Amanda não perguntou não. Ah, Amanda morreu porque ele... Do nada. Perguntei ou exploda. Bova, Amanda. Só não perguntei. Bova. Ela é de Prometida. Boa, cadê o couro? O que tem couro? Ah, tem couro aqui. Eu tenho couro em mim todinho, velho. Galera. Ah, cai no voo aí, Deus. Tecido epitelial. E ainda bem que você não pode fazer rir, mano. Ah, agora deu. Agora deu. Agora tu foi completado, deu. Agora deu. Pegou no pulo, pegou no pulo. Olha, ficha de me termo aqui, galera. Dá pra gente agora encantar as armaduras mais top. Aquecendo. Sai, sai. Você fez jeito, meu amor? Sai. Eu tenho o negócio do círculo já, viu? Eu tô botando ferro estranho. Ah, não. Tu não tá aqui, não. Eu tô... Tô discutindo com quem? Tô falando aí. Tá aquecendo o quê? Eu tô aquecendo meus ferros aqui, velho. Sai. Deixa. Tá aquecendo. Eu ainda não vou mais explorar mais aqui, não. Acho que já foi tudo. Pra tá aquecendo os ferros dele é tipo, estica as pernas. Bora, ferro. Dá sem pulo aí. Vim do polo de chinelo. Olha a anúncia resgatada aí, galera. Rapidão aqui, tanca aí, velho. Imagina. Olha, ficha de me termo aí. Vou fazer minha armadura aqui, tá? Tá, eu vou voltar aí agora. Olha, ficha de me termo aí. Volta, a gente vai ter que pegar comida ainda, viu, porque senão pode ser um prato e o resto. Ah, mas daí, né? Alguém tem osso aí? Alguém pegou pó de osso lá do Nether, não, né? Não. Obrigado, muito obrigado. Eu pensei que eu tinha morrido de queda quando o DTP, na moral. Ah, tem, tem, tô crescendo a plantação ali. Se tiver osso, é bom pra crescer a plantação. É complicado. Eu tenho 37 peixes assados aqui, tá? Não vou dividir aqui. Né? Entre os irmãos. Ô, agora é pra esse lapisão ali pra encantar item. Tá aqui, homem. Homem, deram utilidade pra esse minério. Homem, deram um ferro aí, só um. Não, não. Um é ferrado. Ok, Padre, cadê tu? Tô aqui, aqui é grande. Na casa. Ah. Eu não tô te vendo, não. Tu tá em cima. Desce aí. Cadê minha picareta? Valeu. Ah, quebrou. Quebrou. Quebrou essa merda, né, velho? Vou pegar essa madeira aqui. Como assim? Canta livre é melhor. Como assim canta livre? Ah, essa aqui. Ah, tem como cantar. Ah, nossa, não sabia desse livro não. Ninguém lembrava. Tá. 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 Tô comenteando o baú abrindo e fechando. Dá pra encantar o livro, velho. Sim, mas daí eu vou precisar da bigorna, né? Faz aí. Eita, uma alvinha ali. Quem é o animal que tá mexendo no meu servidor? É o Alvinho ou é o Elbert? O que? Alguém logou no meu servidor aqui e soou pra mim. É o Elbert. Não, pô. Os modos pra trabalhar não, porque eu não tenho dinheiro pra pagar eles, tá ligado? Entendeu aí? Exatamente. É, galera. Esse negócio falta a moda pra trabalhar dá merda. É, tem que ter dinheiro. Por isso que aqui é só tipo, os mods me ajudam, tá ligado? Sim. Os cara pede salada, aí eu fico como. É. Só negando. Ô, gente, tem um negócio aqui pra tu tirar da forma. Nice. Agora como é que canta aqui? Na bigorna? Tá chovendo, né? Eita, chovendo mesmo. Tô olhando pro céu aqui. Ei, mano. Tem um pack de ferro aqui. Tá, bigorna. My life be like... Uh, 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 uh. Ai, me mandaram a mensagem aqui. O Gordo Burger. Ai, é ele. Muito bom, velho. Mas eu tô comendo a minha lasanha. Pai, agora tá equipado. Ah, foi agora. Pode vim, Nether. Pode vim, dragão. Pode vim tudo. A gente diz no Nether que é a lava. Não tem nada. A lava, a lava mesmo é um pecado. Mas pode vim todos. E tudo. Só aqui, ó. Leo, olha essa minha espada aqui, Leonardo. Vai ter inveja, hein? Oh, a mana, a... A menina aqui desse que veio... Que veio peladinha aqui, tá vendo? E aí? É melhor se vestir, né, velho? Que? Minha espada. Ah, sai daí, ô, mano. Ô, onde tem comida? Será que... Ô, Pato. Ó o nome dela, ó o nome dela, Leo. Oi? Pato, me diz aí quanto tu perdeu. Quanto eu perdi? É. Ai! Eu perdi... Três corações, velho. É, pô. Dá pra ir, dá pra ir. Tu viu não da espada, Leo? Cleitão. Cleitão. Cleitão tá forte. Mano, Cleitão tem que ser o nome do Leitão, velho. Disseram aqui que usou o Game Mode. Usei muito. É ele, né, velho? Tem que ser. Vamos arrastar aqui, me esforçando. Nossa. Peguei aqui, viu? O resto do meu set tá ali boa. Isso aqui é bom. Vamos meio rápido. Falta abastecer com comida. Nossa, tem muita gente aqui que tu tá usando no Game Mode, hein, JV. Ah, então manda... É, mas não apareceu aqui não, feliz ou não. Então, sem provas. Sem provas. Não, tô usando Game Mode. E aí, vai fazer o quê? Se eu tiver usando aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai me dar um beijo na boca? Não vai dar. É, então, pô. Ah, eu fico. Ladrãozinho. E se eu tiver? E se eu não tiver? E se eu tiver? E se eu tiver? É da tua conta? Ei, ei, ei. Alguém me dá comida aí. Tô bravo agora, tô bravo agora. Vou usar Game Mode do Minecraft Subbile, velho. Se você usar Game Mode aqui, não tem mais nada a fazer não, velho. Meu irmão, esse negócio tá quente, velho. Rapaz, tava falando. Cadê ele, velho? Nem vi o que eu peguei, só peguei. Mano, tem que ver, velho, o que tá pegando, velho. Bota proteção e eu... Não, não, bota o que tá mais nível ali. Ô, animal... Todo Minecraft é aleatório, pô. Às vezes você perde nessa conta aí. Tá fazendo merda, hein, merda. Tô não, puta de boa. Peguei proteção... Proteção... Fire Protection... E... Black Protection. Game, como é que vocês tão fazendo isso aí? Encantando aqui, ó, pato. Olha, é só você vir no livro... É demais, pato. É demais, pato. É isso aqui, ó, lápis. Eu tenho pra pegar comida, eu vou pegar comida. Ah, eu peguei, pato. Toma aí. Tá errada mesmo os encantamentos, tá? Aí você encanta. Não, se tá dando certo, tá certo. Picareta, tá... Eu boto na espada de pedra, isso aí? Não, não. Bota a espada no mínimo de ferro ou diamante, leandro. Eu dou pra pegar pra ele. Ginhos e diamante. Pera aí pra fazer espada diamante pra tu? Que Ginhos vai fazer pra todo mundo, né, Ginhos? Faz aí, Ginhos. Faz aí, Ginhos. Quebra o galho aí, Ginhos. Papata. Ei, ei, ei. Bora ver, meu filho. Calma aí, ó. Aí no chão. Eu quero também. Inquebrável é bom. Eu tô ligado, Salles. Mas com... Inquebrável é bom, tá ligado? Não, inquebrável é muito bom não. Tá aqui, pega aí, mano. Então, pra amadura, proteção ou afiação pra espada? Espada é afiação ou proteção? Como é que eu aumento o nível? Calma, não tem... Ela tá. Tô usando mais XP. Ah... Precisa ter mais instante em volta também. Não, mas sim pra fazer infinite. Ah, com infinite. Eu queria arco infinite, velho. Quebrava... Mano, só tem quebrava. Tinha os níveis guardados por aqui. É isso mesmo. Só peguei em quebrava, velho. Depois de nível. Ô, cabeção, toma aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ei, meu filho, eu tô com um coração, velho. Bora ver, meu filho. É a famosa afiada 1. Peraí, tem espada de diamante pra mim não, hein? Tem um diamante, né? Tem, 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 tem. Tem um diamante agora só, velho. Pronto, junta com ele. Ó, tem um também, ó. Tem um também. Pô, eu quero comida, velho. Alguém me dá comida, por favor. Vem cá lá, tu. Caça! Aqui, ó, Pato. Pato, toma aqui, ó. Calma, meu irmão. Aqui, Pato. Tem um filho encostado, meu irmão. Eu tô com um coração, velho. Calma, meu Deus. E foi tu que tirou tudo, Leão. Ele fez um teste. Cala a boca. Calma a boca, velho. Ó, bota de mim todo mundo, bota de mim todo mundo. É, tudo culpa de Leo, digo mesmo. Pegando comida. Tá rolando a tempestade aqui, pô. É, é Deus, bravo com o filho dele, Pato. E o bicho encostado do caramba, meu. Ele faz nada. Bicho, eu tava minerando. Gente, eu tô reclamando. Ah, eu tô mandando o dinheiro, cara. Eu tô tirando pra ir junto. É, eu tô tinha calado mesmo. Eu tive que me multar pra falar com pessoas da minha live. É, eu tô chorando, velho. Eu tô chorando. Eu tô deixando, velho. Eu tô enchendo o dinheiro. O cara não pega nem a própria água mesmo. Repulsão 1. O que é repulsão 1? É pra impulsar os faluns quando bater. O cara chama a mãe dele, que tá do outro lado da casa pra pegar um copo d'água que tá do lado dele. Meu amigo, cala a boca. Vale a pena. Zeus tá boto com você. Ele sabe isso que eu tô falando. Eu preciso do level 18. Eu vou matar todo mundo, vou pegar level 18. Bata semideus, mano. Tô prendendo nível 16, mas tá complicado. Acho que eu tô na ganância de pegar. Acho que é isso da TPM, que susto é esse? Ei, menino. Ah mano, não consegui não de experiência não. Oh, cê não se encantaram ainda? Boa vez, né? Cê não quer ir não? Eu tô sem bagulho, velho. Tem quanta experiência? Tem bagulho merda. Tem sembrável 1. Toma aqui, ó. Eu tô level 5 de XP aqui, pô. Tá inquebrável 1, meu. Pô, eu queria infant, velho. Aí no céu, ó. No teu rabo, pronto. Meu pai é fazendeiro. Na verdade, ó. Eu não vou fazer nessa, não. Meu pai é entidade. Só em tanta confiança. Tem com a armadura enquanto o quê? Irmão, os caras tão... Não pode mais rir, velho. Pode não. Tá proibido. Vem aqui. O cara tá em choque com o escorado. Ai! Meu Deus, velho. Ó, tinha que ser ele, né, velho? É só ele. É só ele. Mano, para de pesar o empato, velho. Bicho, ele tá apanhando toda hora. Bicho! Ai! Ai! Meu Deus, velho. Bicho! Ai, não tem como... O cara não pode mais ser ruim no jogo, não. É obrigatório não é ser bom. É. Ah, mano. Eu queria arco infinito. Ah, deixa eu falar. Cara, cara, não aguento mais isso. O cara mandou aqui, ó. Seu pai é marceneiro. Queria ver a madeira dele. É. Não, meu pai é maçônico aí. Que bicho doente. Mano, quem vai entender essa piada? Porque a piada é... Leonardo confundia marceneiro com maçom. Ele não sabia da existência da maçonaria. Ele achava que maçonaria era a galera que fazia madeira. Por quê? Eu não sabia. Que bicho doente é essa, velho. É lá na rua que chegam os caras ali perto. Onde é que fica o templo maçom? Aí ele olha ali. Na madeireira. Ele manda os caras pra maçonaria. Tem uma madeireira aqui perto. Não sei se é isso que você quer. Aí ele manda os caras pra madeireira. A madeireira pica-pau. Como é que fica o templo maçom aqui? Oxe, não tem o lápino azul não. Deixa eu pegar aqui. Toma, toma, toma. Tem, Otário. Vem cá! Tem no baú, tem no baú. Recebideus. É! É! Ai, tá todo mundo morrendo, Dado. Eu vou botar, ó... Eu vou botar game-roler, tá? Queip-venjo, tá? Pra não perder os itens. Porque daqui a força tá muito alta. Falou, valeu, mano Tá no ritmo meio devagar aqui Ó, dá pra ir pro Neto já, tá ligado? Tão prontos aí Ó, aprendi de feiticeiro Só os Wings Rebutei qualquer um aqui, é isso aí, véi Tô tocado Encanto tua armadura, Leo Bora, Leo, não canto a armadura dele ainda, não E tu também, Pato O Scorado, bora Oi, Scorado, tira a roupa Tu é um padeiro porque teu pai é um sonho Ó, sério, eu fiquei meio organizando aqui os baús João Vitor vem e bagunçou de novo Foi pato, véi Eu tenho o negócio no lugar certo porque eu tenho toque Sério, véi? Eu não tenho não, eu perdi minha mão A gente tem que parar de falar de pai, véi Senão o J e o Elf vai ficar magoado É, o teu tá aí do teu lado, né? É, o meu eu falo Fala Eu falo sim Fala pra te dar dinheiro somente É, oxe, tá ruim, tá ruim? É, tá ruim, tá não, gente? O pior que eu acho que a Ilan tá ganhando, pô Eu acho que a banda tá ganhando, pai dela é o melhor daqui, véi É, o melhor, é É, o pai dele é Blended for Speed, véi Fão decorado Eu não duvido, véi Que tipo, quando eu e o Amanda ir casar Vai estar lá no casamento É, o Léo e o J e o S aqui Então todo mundo apertando a mão Tá chegando o pai da Amanda Dá um beijo na careca dele Nossa, se chegar no pai da Amanda Eu vou botar o Tokyo Drift E chegar nele assim de algo Fala um negócio que sério O pai da Amanda é muito lindo de boa, véi Tô ligado, né? É muito tipo Aquele amigo legal que cresceu Só pela piada que ele fez no grupo lá Que a Amanda contou Ele já ganhou a minha vida Ô, eu tô pronto, hein? O Pato, tem quanta experiência aí, Pato? Couto que ele aí, couto que ele aí Bora ver, véi Couto que ele, couto que ele Couto que ele aí, bora, Pato Ele tá, olha ele Não munda ele, não munda ele Tome 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 Amor Oi Não vai não É, eu vou encantar Vou encantar a picareta, bem lembrado Encantei meu arco Pô, picareta, é até bom encantar a picareta Mas, né, né Cantei meu arco Tô voltando os encantamentos meio, meio ruimzinho Mas, tá... Vê o nome, véi Durabilidade e eficiência Não, não, eu tô atualizando aqui a lista de encantamento Não muda, é só... Ô, Léo, me dá um... Lápis azul aí É, o que que tu quer? Lápis Tem aqui no baú, pô Meu irmão, tu tá com 56 aí, véi Tô não O que você já tem? Não sei não, mano, acho que tem Cara, é egoísta, véi Todo mundo tem comida aí? Tenho O que que a mãe tá fazendo com as galinhas aqui, hein? Eu tava vendo se tinha ovo Curubão Ó, hoje eu tô vendo, vem cá, desce aí Desce ou sobe, meu irmão Desce aí, desce aí Tem comida aí? Tem A gente dá um jeito aqui Cadê o patão? Vai pro nele, vai pro nele, deixa a pata aí, vai Ele se vira quando ele voltar É, vai escorar pra dar TP na gente lá Ó, vamo lá Alguém lembra as cordas? Eu da Locate lá, que eu tinha lá Ah, coisa da Maragano, véi Tá bom então Ó, então não tem escudo, né? Sim Pô, Blaze Léo, tô sem escudo não, bora, bora Chega aqui, eu do Barra Locate Eu vou pegar outra dança Porque aquela não dá uma dança não Ai, ai, ai Tem uma galinha aqui, véi Ó, menos 3, 5, 2, 2, 8, 8 Pô, tá uma galinha aqui, amor Poxa, normal, você não pode ter não? Não Ela não pode ter entrada não? Ó, o portavo Alô, voltem Ah, morreu Boa Tamo já aqui na... É pra cá, ó Pega a contenção Irmão, é a lei Não dá dano, vamo dar TP não, vamo na moral Vamo na moral, eu peguei as cordas aqui de uma fortaleza aqui perto Tá, vai Eu não sou escudeiro não, eu sou arqueiro, véi Ai, não Como que a verdade ligou? Tá, manda menos um, menos um Calma Desligou Cuidado aí, se eu pensei em tentar dar um passo, tu já era Vim, vim agora Vamo quebrar Pega a eficiência 2, vai Ó, começou o scam, hein Quebra Pata aqui Ué, vou mandar Ai, ai, é pra correr pra trás, véi É, é, é pra correr pra trás Vem, amigo Qualquer palavra que eu começar a gritar aqui é pra correr, não é possível É, mano Não vou atirar nele não, mano Os caras querem discórdia aqui, ó É, véi A gente já não é muito amigo, pô Quer? É, se fosse com o pato O caminho é pra cá, peraí O caminho é pra cá, peraí Vou pra cá um pouquinho É a luz, cara Eu tô rindo, eu tô, meu jogo tá travado, véi Me botaram cheio de bloco aqui, véi A gente bateu tanto em tudo, véi É, deu umas cutucadas, tá ligado Eu percebi Eu tava com o coração cheio quando vê Quatro corações, ó Ah, pô, mas eu bati com a mão vazia, né Foi só um morrinho Errou Que isso aí, pô Lava, pô Eu bati com a espada Cadê você? Eu bati com a mão vazia Eu vou dar TP aqui Esperava, já Ô, aqui anda no shift, hein Eita, meu Deus, pato da TP Olha onde ele deu Escolhi o melhor pra dar TP Ai Dou Tem que andar em cima do shift nesse bloco aí, pato de magma Tá, é pra cá, então A gente tem que ir nesse diagonal aqui, ó Segue Alguém lembrou de trazer bloco? Ah, cuidado com o bicho ali Muito obrigado Não quer dar fachada nele, não? Nossa, deu uma lapadona nele A gente tá em 15, véi Pra pegar só o Blaze Quase que eu caia no fogo Tá, vamos pra cá Ah, peguei um monte de bloco Meu filho Vai ficar nessa? O que foi? Eu tô comendo Tava me empurrando, meu irmão Eu tô comendo Ô, pode empurrar nele aí, pato Eu não quero lá Quero saber o que eu tô te fazendo, bicho Ô, pato, não empurra no cara, não, véi Mano, sabe o que eu tô sentindo a gente, véi? Tá parecendo O filme Rob, tá ligado? Os anãos todos juntos Imagina isso, caiu ali, ó Indo pra Erebó, tá ligado? Não vou morrer não, né? Dá pra botar pro resto da lava, tá pro resto da lava Já tá peito, já tá peito A gente tem no Pai Erebó, tá ligado? A bosta vai ser a partir de agora, depois de jeito, tá? Ih, não vou morrer não, véi Não vou morrer não, tá safe, tá valendo Ele ficou com Fire Protection É Tamo chegando pro próximo biome, galera É a... Mano, isso aqui é a gente viajando o filme, tô sendo honesto, ó Tamo indo pra mordo Tamo indo pra mordo, isso sim Sim Ó, cadê você, meu irmão? Cadê, cadê você? Aqui, ó Esse cara vai e não olha pra trás, pô Os caras vai e não olha pra frente Eu tava aqui dentro da lava, meu irmão Tava ajudando um amigo Ó, aqui é a bioma de Elem, hein Pra voltar a gente já pega esse bioma aqui Vou morrer, não Só não olhar Só não olhar, pato, só não olhar Quase não olha nos olhos do moreno Já olhou, né? Miserável Eu tô comendo, véi Meu irmão, eu não quero saber que tu tá comendo O jogo é o que importa, velho Meu Deus, eu olhei Eu olhei Eu sabia, tá vendo? É, mano, agora você tá seduzido pelo moreno Ele quer te pegar agora Não Ah, mano, até Não me empurra não, pato Eu tô com medo olhando o moreno O moreno quer ir comer pato agora, come não? Tá, menos 350 Nossa, é pra cá ainda Bagunçar o cabelo Vou olhar pra trás, tá só eu, mano Olha aí, tá todo mundo aqui Mano, é muito Eu tô me sentindo muito Tipo no filme do Senhor 210, velho Os caras todo mundo da trás Seguindo a trilha, tá ligado? Eu explico Ah, mano, eu não vou pular no mesmo tchank pato, não Ele me pôr outro Pato, pato Ô, Léo Léo, o pato é o Ele é muito largo, velho Ele fica ocupando dois lugares Ô, Léo O pato é o pibe, tá ligado? Só vai mesmo Sim O cara tá só aqui Só de... Só de... Ó, tem boizão aqui, cuidado Ó, o boizão, boizão, cuidado Mata ele, quebra ele, quebra ele Tentando pegar ele, vai Mata ele Que isso, meu irmão Mata se o... Ó, todo mundo tá com horror aí, né? Tô Boa, então não dá pra passar por aqui pela floresta Eu travou de novo também Ó, o Pumba lá, Pumba É, o Pumba vindo Mata o Pumba É pra cá nessa direção, galera Me errei aqui Cadê vocês? Cadê vocês? Tô perdido Boa Meu amigo Amanda Ah, não é JV Meu Deus Bate no bicho Tem que matar, tem que matar Tem que matar Mata o Spigly Mata, mata todo mundo Mata todo mundo Boa, boa, boa Zero testemunho Bora, bora Tem um pilha atrás Tem um pilha atrás Tem um pilha atrás Usa o escudo pra bloquear as flechas dele Boa, galera Pra cá A flecha passa pra mim, viu A flecha é comigo Tu encurtou teu arculo? Encantei Ah, tá Tá com o que ele? Ai, que ajuda a gente, mano Eu vi ele queimando do meu lado Não pude fazer nada Só botei bloco pra ele Mano, cadê vocês? Tô perdido É, mano Meu Deus do céu, velho Pato sempre que tá perdido Não, tem que ir pra cá Mano, não tem pra mim não Por isso que eu tô na frente Geralmente eu tô perto de lava É É Seu seu escudo humano Ha Seu seu escudo, né Não, no momento foi escudo lavando Ó, ó, tamo chegando, hein É, o escudo humano É, o escudo humano Eu vou, eu vou aqui, né Eu mesmo Não, porque você não piada ficou quieta Porque eu não penso Não, eu pensei sim Só ficou perigoso aqui Desci aqui Olha esse carinha pra vocês aqui Bora, galera Companhia Volta em primeiro com o melazo É, tem que pegar esse com o melazo E dar pros bichos Como é que faz? Bota na mão? Como é que você sabe pra esses bichos não pegarem a gente? Pros boizão Boizão não, boizão Eu quero quebrar a porrada Meu irmão Agora tá encantado, né? Eu não vim pra fazer amizade, não Bora Ó, ouro Ó o moizão Ai Os bichos tava ali, você tá louco, velho Pegar outro Ó, já falei aqui, ó Cuidado, cuidado aqui Para Para de me jogar Para Eu achei, eu achei alguém aqui, eu achei alguém Achei alguém, achei alguém Tô chegando na fortaleza já, galera Tamo perto, tamo perto Cadê, cadê, cadê? Tamo perto só Ah, tô andando shift, Pato Pelo amor de Deus, Pato Shift é sem emoção, mano Mano, por que andar com shift? Pra não cair, se não caiu o bloco sem shift Ah, chega na fortaleza, galera Tamo aqui já Eu caí Ah, não caí não Cadê tu? Logo na frente, tá a fortaleza Tá certo Lembra, tem que pegar os blazes e bloqueia com o escudo Quando o blaze estiver pegando fogo, é porque ele vai atirar Aí ele bloqueia com o escudo Cadê? Aqui ó, spawn e blaze aqui já Pode vir aqui na frente Mas não Quem bateu em mim? Alguém caiu ali de cima Quem bateu em mim? Olha Eu nem tô com a espada na mão, velho É só colocar o cogumelo no chão que ele fica de boa Alguém bateu em mim, velho Olha ali, o blaze ali, galera Não, tem o blaze Eu volto e empate Beleza, eu nem tô com o salmão na mão, velho Tá Ó, aqui ó Vamos, vamos, vamos aqui ó Blaze spawn do blaze aqui ó Do lado Mata com a flash se der Mata ali, Léo Ele dropou o blaze Mas cara não lava Cara não lava não A gente vai ficar deixando esse spawn do blaze aberto mesmo? Sim, sim Tem que esperar eles vim Não, velho, boa ideia A gente fechar o teto aqui Olha ele aqui ó Dá pra não bater um no outro aí Pega blaze spawn Pega blaze no outro Boa, boa, boa E meu filho, bora ver, velho Cadê? Eles spawnam aí É, eles spawnam aqui, né É bom a gente tapar o teto, tá ligado? Alguém tem bloco pra tapar o teto aí Tem um Toma Não, vai tapando aqui, velho Ah, mas o pessoal aí já providenciou Sai do meio, velho Ainda devia ter pegado um caldeirão, velho Botar água Ah, alguém tem ferro aí? Tenho Quanto de ferro? Que caldeirão? Oxi, me dá aí Tudo? Não Oito Sete Toma dezoito Tá, tá Porque aí ele já vem maior de idade He Merda Merda O cara é bom Ai, velho A play é a seguinte Pegou fogo, galera Entra aqui, ó Beleza Ela fez o teto aí, ó Aí pegou fogo Dá banho A gente tá farmando blaze rod, é? A gente tá farmando blaze rod, é? É Precisa ir um pouco pra... Blaze rod Galinha na surra de ovo É assim, é? É assim, é? É assim, é? Pula onde? Aqui na água, não vou caldeirão aqui Por que começou essa guerra? Caldeirão, mano, caldeirão Cinco galinhas aqui, ó os teus filhos É, já foi A mania entrou no cabelo e ela apagou Ele matou a galinha pau e matou a galinha bebê, velho Maníaco Sim, eles são... Deixa, deixa, deixa Ah, tá com a flecha nele lá Pra não brigar com ele Que cara maníaco, velho Eita, alguém acertou uma flechada e... Ah, ali atrás Ô, Pata Oi Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha É errado É errado É isso tudo pra contrariar o pato, velho É errado e batei a galinha, tá ligado Meu Deus Bola de nele, velho Resposta errada Aí não, velho Aí não, aí não, aí não Mano, esse cara é tão triste, velho Tu escutou o barulho que ele fez quando levou a lapada? É, velho Oh, mano, tá muito consultado aqui, velho Perdei um poço muito fundo aqui Eu vou tampar porque eu tenho certeza que alguém vai cair aqui E esse alguém vai ser eu, tá ligado? Não, esse é o mais desastrado, desastrado Pra ter ideia na aposta aqui do meu canal Eu tirei tudo da aposta, Pata Porque tu ia ser o primeiro de certeza Obrigado, obrigado Ó, o blazer aqui, ajuda Manda aqui Muito escudo, vai O complicado é quando eles vão pra fora Porque o loot deles cai lá embaixo Acabou a água Acabou a água Acabou a água Acabou a água? Acabou a água? Agora é na raça, meu parceiro Alguém tem balde de água? Provavelmente ninguém tem Ai! Pegou em mim Putz grila Ai! Ei! Ai! Na minha frente Ó o blazer aí, Pata Escuta, escuta, escuta Espere de tacar o fogo, daí eles vão, tá ligado? Hoje tem outro blazer aí Tem outro blazer aqui Cadê? O caldeirão tá sem água Acabou a água, velho Tem água aí pra botar? Não tem então Se não tem um balde Bota um riozinho aqui atrás Não tem como botar água lá na nether não Só no caldeirão mesmo Ó, alguém saiu pra procurar o templo Ver se tem algum item, sei lá Não, eu achei outro bagulho de blazer De bicho aqui Ah, é verdade Eu vou ajudar a G aqui Hoje não, valeu, boa G Não, não hoje Nossa, a mandinha veio ao resgate, velho Pata aqui só olhando, e eu sozinho aqui Ei, 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 ei Calma aí, pô Tô mexendo aqui na tela Tô levando muito dano, tô levando muito dano 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 Eita, não, irmão Ela chegou, deu uma cutucada em a manda do nada Pô, sem querer Pensei que era um blazer Já vim doido Eu tô com dois aqui É pois Tô com dois também Aqui não tá espalma nenhum Ai, só porque eu falei Tô com três Pra que que a gente tá fazendo isso? É, pra fazer, é o seguinte Quando a gente pegar a pérola do Ender, tá ligado? Funde a pérola do Ender com o Blaze Road Ah, certo, certo Pra fazer o olho lá E também pra abrir o portal do Ender Dragon Precisa cuidar de olhos lá Por isso que a gente precisa de muita pérola do Ender Tipo Vai precisar procurar ainda o The Ender Até vou pegar bastante Pra não ter que voltar aqui, tá ligado? Entendi, entendi Só se catucar da monstra Deixa eu ver o que tem mais por aqui Boa Estão quantos aí? Dez Dois Poxa Tô com dez Zé Não, você tá com dez? Ai, tem umas coisas batendo em mim É É uma me ajuda Vai bater Poxa, se a monstra tá com dez Já pode vazar, hein? Vamos dar uma olhada aqui no tempo Só pra uma olhada no tempo aí Ver se tem alguma coisa Tô vasculhando aí Pra ver se quer cair Ver se tem algum baú, sei lá Tô enxergando é nada Eu acho que a gente vai fazer a vara aí depois Eita, o Blaze O Blaze Dropa uma Uma coisa legal Uma bolinha, né? Uma flecha diferente Sério? Dá pra mim a flecha? Meu jogo tá travando Que isso, véi? Olha a direita, ó Eu vou morrer Ó, eu achei aqui uns O item skeleton Vem aqui me ajudar Que os bichos são bravos Voltei Vem aqui, Léo Vem aqui, Léo Aqui é longe Não, tô voltando Vem pra esquerda Vem aí, meu irmão Eu dei a gente com a mão Cadê Léo? Aqui, 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 ó Tô genio, seu empato aqui, ó Me ajuda aqui Eu não tô vendo vocês, não Tipo em mim, eu tô apertando aí Ó, tem o... O item skeleton Tem que tomar cuidado Aproveita pra tirar flecha nele Que é melhor Flecha? Com o Léo E aí, Léo? O chamado com duas flechadas Tô procurando aqui Tipo em porrada aqui, viu então Eu tepei, pô Me fumo O cara da... O cara da... E tem... Negócio em tubes Ah então, Léo, já matamos Já eram dois Vamo procurar mais aqui Vamo procurar mais Que... Isso é bom pra... Invocar o Wither depois Aqui O que? Wither Humm... É verdade Aí eu ia precisar 3 cabezas desse bicho aí Só que é meio raro dropar, sabe? É... 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 Já arrasta Ai, nossa Olha o Blaze Sniper, velho Nossa, foi lá longe Olha o Jotinho Sniper aqui, ó Errou, errou 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 Não sei mais por onde a gente foi, velho Ah, merda Tá, a gente já pode sair, né, galera? Mano, eu tô mais perdido que tudo aqui Pode, boa noite aí, galera Ficou na live E a gente vai pra onde agora? Pra casa Ah, sim A gente pode ir pro bioma do Enderman Ir pra pegar Enderman A gente vai precisar de muito Enderman Agora o nosso próximo foco é Enderman Então vamo lá É, tem que voltar Pegar o caminho de volta pra casa Tem um bioma lá de Enderman, lembra que a gente achou? Mas é por onde? Acho que eu sei por onde eu vim Junta todo mundo lá de Enderman Eu não sei onde era o Blaze não, velho É aqui, amor Amor, a gente vai daqui Não, junta todo mundo onde tava naquele Blaze lá Ih, eu não sei onde era o Blaze não, velho É aqui, amor É tudo igual pra mim aqui Amor, me escuta, amor Ah, não, é pra lá, é pra lá Escutando, vida, vai Vem pra cá Fica bom, acho Alguém me dá comida aí Também quero Fica bom, tô aí? Sim, por favor Nervoso, nervoso Dá uma comida, dá uma comida Não, espera lá, não espera lá É aqui, mania O galera tá ali, mania Mas é pra cá Animazinho comigo Tem um porcão Do lado do Blaze, velho Ó, mania, tem que chamar uns animais Animais Ô, mania, é pra cá onde o pessoal tá, mania Não, não tá indo É aqui mesmo É ali, ó, pessoal Meio, mataram um porcão Ai Quebra ele, quebra ele, quebra ele Quebra ele Toca no cara não, toca no cara não Toca no cara não Pronto, vamo voltar Que cara babaca, velho Quebrou o bagulho dele Meu, quebrou a casa dos bichos Ai, ó, 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 ó Vai começar? Ô, ó, ó, ó Ó, me empurra, quase eu ia aqui Bora ver, meu filho Bora ver, viu Vamo voltar, galera Espedição Hã? Meu fã Qual foi a aposta que tu fizesse, hein? Léo Quem ia morrer primeiro, aí Foi em times JV E Amanda E eu e tu E tipo, pato tá fora É, porque senão a galera só ia voltar em mim Se alguém decidir morrer, já era Ai, tem que voltar, qual caminhada tá pra dentro aqui? Tô comendo carne crua aqui, velho Eu tenho um peixe, o que que é? Vem daí? É, tá lagando, tá lagando Calma aí Libera o Baiacu Alô? Oi Alô? Mano, tem um porco montado em cima de outro porco ali, velho É, nem te conto o que eles tão fazendo Tô seguindo aqui, velho Tá seguindo eu? Ah, ele não tá seguindo Daqui a pouco pato Cadê vocês, velho? Eu tô aqui, pô Tô atrás de mim Olha aquele bioma ali, ó Daquele bioma azul Eu não sei onde vocês estão, não, velho Eu tô seguindo ninguém nisso Da TP aí Da TP aí Os caras... Meu irmão, agora aí É o seguinte, é nisso Como é que a Sociedad do Anão se perdeu, velho? Sociedad do Anão? Do Anão? Do Anão Genis morreu Morreu não G morreu? Genis Não, morreu não Não, morreu não Não, morreu não Ah, velho É pra ter morrido Vai, você consegue, você consegue ver Puxaram o cara Ele Ele já tava fora da lava Já tava fora da lava Mas agora morreu Ele morreu Ele morreu Morreu, morreu Aqui, ó Distribua resultados aí, por favor Ó, galera, é aqui, tem que procurar ele Me faz aquele esquema lá Bota bloco em cima da cabeça E bata com os bichos Oh, desenrola a comida aí Meimão Tô com 15 salve, hein Que pena, né, velho Quem porque apostou em mim aí? Aqui, Pato O Wellington O Wellington apostou pra que tu ia morrer Ou eu Ó, Ghast, cuidado Tranflash no Ghast, que ele só aguenta não Eita, saca, você me torcido Duas Matei Já fui bem recebido aqui, velho Eu fui pra... Eu voei pra longe, velho Ó, aqui é anti-anima, tá ligado? Procurar esse biomark azul Procurar a enemy Ele droppou lágrima Eu vou buscar Vai lá FG nisso Infelizmente aí morreu Ou Ei, Léo Droppou não Oi Comida, comida A gente já tá vendo droppou não Droppei aí, só que alguém pegou Droppei aí, só que alguém pegou Aí, passaram a mão na comida aqui Vamo aí Meu amigo, não era bacalhada que eu comi A mãe tá me seguindo ainda, caraca mano Corri tanto, você consegue me seguir acompanhar ainda Nem foi porque eu dei ter pena Natália Nossa, eu dei pro mesmo bloco da mesma hora Ah, merda que ia dar Eu não sei nem onde vocês estão Ah, a gente tá na floresta Vai procurando um enemy aí, velho Vai procurando um enemy aí Tem que se espalhar e procurar agora Mano, pior que essa floresta é tipo É nada Tá regada de lava do lado Aquela outra que a gente quer Era bem melhor, velho É Ah, já já é Tô me adentrando aqui na floresta Aquela outra tinha um monte de moreno De moreno De moreno De moreno De moreno Nossa, eu tô imagino sabe o que? A gente tá assistindo na conferência do Minecraft, Leandro Aí, 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 aí Olha lá, o update no enemy Olha lá, o Moreno Mudaram o Moreno É Moreno Ô, quando Enquanto tiver a conferência do Minecraft, eu vou assistir no Twitch Vamo Isso é muito bom Agora é essa? Você escutou, avô? Não Eu acho que tem um enemy por aqui Não, tem enemy, tá ligado? Só que ainda tava vendo um enemy Tá escondido, tá escondido Eu quero que ele olhe no meu olho pra você não pegar ele Que é o inverso, tá agora É o inverso É o inverso Se ele olhar pra mim, ele tá ferrado, meu parceiro Se ele olhar pra mim, é sapo Tem os bagulho de larva aqui, muito estranho, velho Ah, não Voltei pro bioma errado Olha um aí, olha o Moreno atrás da tua Pega o Moreno Atrás é complicado Moreno morreu Aí o Leo fechou, ele falou Quero nem ver Só quero sentir, né? Ai meu deus Vamos burar aqui, velho Tem umas caídas aqui, meu amigo Vamo apostar aí Vamo falar Vamo fazer aposta comigo É melhor Porque os caras aqui morrem com a peste, velho Não, de cara Mano Achei o Moreno É o que, pô Que tu tá falando aí, tá ligado? É O morto O morto já se pronunciou logo É, velho Essa hora é maneira que eles tem, né? Pato, pato, pato Já olhei pra ele Doze horas, ó Tá doze horas o Moreno Vai Ele tá muito longe, velho Não dá não Bota o bloco, mano Só o bloco aí, você tem que subir o bloco Vou dar um tiro nele Tum Acertei Acertei, não Ele é Moreno, Mandinha Ele é de TP Ah, velho Acho que o Moreno sumiu, velho Olha no meu olho Tem que ir lá Aqui Oi Ah, tem peixe aqui Tá com uma de vida Bota o escudo, bota o escudo Morreram todos Pra cá não dá não Boa boa Ah, outra coisa, pato Se tiver um Moreno, bate nas pernas dele, tá? Sim, tem que bater nas pernas Porque se tu bater olhando pra ele, ele dá TP Não, se bater no corpo dele, dá TP Tem que bater só no centro Ó, você tá ligado do outro lado Onde? Bate nos cambitos Os cambitos da linha Os cambitos da rainha É G, eu acho que é G É Deixa eu fazer um teste Quem se pronunciasse pela flecha Pela flecha Eu tô cruzando o rio de lava Ele vai e joga uma flecha Foi errado, bicho Mã, tem um ali embaixo Foi errado Ali embaixo onde? Tô, tô te vendo Imagina se ele é Atrás de tua mania, atrás de tua mania Atrás de tua mania Safado, bicho Agora vai pra ele tampar, né? Se ele quiser olhar pra mim ele volta Eu não vou não Pato, pá Vamos dar uma flechada nele que ele mexe Oi Não interfira aqui, por favor Não, vou Boa, pra baixo da Aure Leo e toda a sua concentração pra montar um mini rio Olha como ele vai Cadê ele, cadê ele Não sei Queria esse meu shift parar de te pegar agora Eu ia chorar tanto Eu ia rir muito Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que pena, hein Dale Fala dele Boa O Moreno tava aqui, velho É, o Moreno tava aqui embaixo Opa, tem esse chão aqui Esse chão aqui, ó, pato Hum Que é meio lava Tu tem que andar pressionando shift Pra não se queimar Troca com os piglins É Pra não se queimar Queimadinha Cara, mas os piglins não estão aparecendo, tá? Com o Enderman Não tem nenhum Enderman aqui, velho Tinha 1 e ele não dropou nada Pior bioma verde Na bioma, velho Tu tá achando que aqui é o Dreamer? Na bioma, velho É porque a galera tá falando pra trocar com os... Se a gente trocar, tá? Ouro com aquele Spiglin Eles têm chance de dar atledo Chance Chance? Chance é barra, meu irmão Não, então G, 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 G Tem pontos pra cá, G, ali Tem pontos pra cá, pronta Tá o quê? Tá achando que é... Anda, anda mais aí Pra onde tu tais olhando, pronto Tem uma ponta pra... A galera tá confiando muito do Dreamer A gente tá complicado, meu irmão Chance Tem quantos... Tem quantos itens no jogo? 3 mil A chance é 3 mil em uma Não, não é tão assim não, tá? Uns 8% Acho que é mais assim 8% Olha que chance alta É porque a galera vê os vídeos do Dream, tá? E acha que é tipo alta, tá? Pra quem não sabe O Dreamer é um cara que faz vídeo de speedrun, tá? Mas acabaram de vazar Tem vários vídeos no YouTube, tá? Vazando que aquele é fake, tá? Muitas event... Daí a galera acha que é fácil Porque ele dizem que tá alterou, tá? Como é que tá feito isso? Tipo, ele mexeu nos arquivos do jogo, tá? Pra alterar a velocidade As chances de views ir, tá? Que isso? É então Tem muito... Não, assim Tem muito vídeo... Tem muito vídeo, tá ligado? Dele fazendo merda, tá? Daí a galera... Deu muito vídeo acusando ele Mano, não mora aí, velho É cada buraco que eu não me aguento não, velho Gente... Não me aguento não É muito buraco, velho Nisso caiu de novo, velho Para, por favor Eu dei um ouro pro Pigman Aquele me deu couro Ele deu mais ouro? Nada, não Ele deu Nether Brick Ah tá, pra mim ele tem dado mais ouro Feito o meu pro lado ali Eu que eu ganho pra ele Deu ter, vai Ele deu o que agora? Um ter Aí é barra Ele deu pra ele Lanzinha, mano Eu sei que ele deu Flex Spectral É, ele droppa isso também Ele deu uma poção Cascalho, nice Tem um moreno ali atrás, Léo Peraí, peraí Ah, ele caça o moreno Caça o moreno Tem caixa a pepita, né? É, mano Pepaita, mas não deixa esse bicho ver, não Ah, velho Cadê ele? É, caiu com gosto nos buracos, velho Cadê ele? Ah, por aqui Por aqui, ali Ah, tô aqui Ali, ali, ali Buraco no meio da floresta Do nada Cogubrilho Que da hora esse final Dropou? Dropou nada, velho Dropou não, velho É o que que ele tem que dropar? Pérola do Ender É um olho Um olho Pérola Um olho do Ender Amanda Olha a Amanda caindo aí no buraco também No na No na 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 No na 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 Ai, 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 ai Que sorte da molesta, velho A lava caiu em mim, caiu do lado A lava desviou aqui Ih, tem um aqui Cadê ele? Ei Moreno Eu vi seu Eu vi a fumacinha A silhueta Eu vi a silhueta do Moreno Onde está você? Moreno Look in my eye Tem um ali, tem um ali, tem um ali Tem um ali, tem um ali Lá em cima Onde? Aqui, ó Ah, vi Ele tá em cima da árvore, velho Tem dois Veio É, sai da internet e vem dar um tapa na minha cara Cadê ele? Ele tá em cima da árvore, igual a do Leo Tem dois Meu irmão, eu tô falando do meu, pai Mano, esse, esse Goblin aqui Esse, esse Goblin não, sei lá Esse cubo vermelho caírendo a cabeça Ô, louco A Craftslânia Valeu, Craftslânia Valeu pra raid aí, meus kids Obrigado a todo mundo aí que tá chegando aí agora Valeu, meus kids Meu irmão, tem muita lá Valeu, meus kids Ai, me bate Acho que da hora, da hora Acho que da hora, da hora Acho que da hora, da hora Ele tá aqui, ele tá aqui Valeu, galera, que é fantasma Tudo bem-vindo aí Deixa eu ajudar com isso aqui Só aí Tô com meus amigos aqui no Nether Ai, tá fora de mim Tentando zerar Jogando de boa, lá do Spiralzão brabo Tá safe Eu vou atrás do outro Ai, deu malzinho Achei ele De moreno Ué, oi Gê Tudo bom? Ai Ah, tem um moreno ali, ó Mano Pra quem tu sabe que é moreno, galera É Enderman, tá? Ai Por que não? Morre O que tá gritando é Pato Morre 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 Morreu Só dá TP em mim, Pato Oê, Pato deu um hit em Léo? Que é isso? Léo deu um hit em Pato? Como foi isso? É, Pato morreu quando tava tentando lutar comigo Mas eu acho que ele deve ter dado um hit em mim Dá TP em mim, Pato Ei, meu véi Deu medo aqui Ah, eu não perdi os itens Achei Se enferraram O que foi, mano? Os pilhinhos vinham pegando um ouro Ah Ah, tô nem aí também Eu peguei na frente dele mesmo Eu peguei o ouro na frente do menino aqui Quer dizer Peguei o ouro aqui Cuidado, Mandinha Achei que tá com o Keep Vitoria? Tá Oxe, que mamata é essa? É, eu pensei que ia perder tudo Ah, velho Acabou a mamada Acabou, mano A gente começou full survival Agora a gente tá no criativo Tamo no criativo sim, ó Já foi Já foi Vamo Gostou safe de ficar vivo De morrer aqui então Eu vou ficar Não, quiser eu tiro só pra tu, ó Puta merda Especial Tem um... Eu vou matar o cara ali em cima, né? Cara que na boa bota o comando tudo Eu perco a dignidade toda vez que eu morro aqui, tá ligado? Toda vez que eu morro, o Sailor vem e fala merda É a dignidade indo embora, tá ligado? Opa, dropei uma Dale O bicho é pro Double 1 ou foi o Endman? Valeu Tamo junto É o que? É o que, gente? Foi o Endman que droppou ou foi o que? Foi o Endman, foi o Endman Não, pô, ele botou... Não, amor Eu quero fazer essa piada, não Eu tenho certeza essa piada Eu ia fazer, mas não quero mais, não De boa, de boa, de boa Fala mais não Fala mais não De boa Não Entendi já Que cara grosso, velho Fala mais não Fala mais não Fala mais não Tem mais Endman aqui não, velho Spawna, pô Fica andando aí então Na floresta Fica andando na floresta que ele spawna Eu tô pegando ouro, tá? Pega pepita de ouro e vai trocando com os bichos Só pepita? Não Ouro Tô cheio da pepita aqui, velho Tô cheio da pepita aqui, velho Tô cheio da pepita aqui, velho Se eu repetir aqui eu vou ficar muito triste Onde é que fica os porcos lá? Vamo lá Eu tô com 19 euros Amor Junto Eu não tô jogando não Tá, eu vou sair dessa área aqui, velho Que tá... Só tem Endman aqui, velho Não, mas eu vou pro outro lado A gente tem quantas perlas aí? Uma Eu não tenho nenhuma Eu tô com duas Mas tem um babo de casa, umas duas Que isso? Ele dropou isso aqui mesmo É, mas isso não é muito suficiente Pô, pô, tô escutando o Endman, tô escutando, tô escutando Moreno Vai, Aryu Nossa, ele me dropou um monte de flash espectral É, mano Ele tá por aqui, velho Ele dropou isso aqui, velho Tô sendo Vai, Aryu, Moreno Nossa Eu tô largado De novo Eita, amor Oi Ah, mano É, você ia falar? Eu ia falar que ele dropou aquela coisa... Aquela... É... É, pega aqui em cima Ah, chorona É, mano, não Penso caiu no único lugar e dropa os ouro Coitado, mano Fazer fama dos bichos, é Cadê ele? Cadê ele? É, eu vou dropar o ouro pra esse safado Porcão Cadê ele? Volta aqui não Cadê ele? Cadê esse porco, safado? Cuidou, filho Mano, tô escutando ele, mas não tô vendo ele Eu dei pei a tocha porque eu vi errado, estranho Me perdi todo, mano Não, eu vou sair do jogo, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer a mala Vai dar, velho Vou, vou, vou Meu filho acordou, né? Filho, vamos fazer xixi Relaxa, mãe Eu já fiz ali, me embolei Dá um cheiro no maninho Dá um cheirinho no xixi que ele fez, vai Não cheirou? Dá uma cheiradinha Dá um cheiradinho Deixa o cachorro ansioso quando você chega em casa com o primeiro cachorro Não, não, aí eu tava eu na cama com ele Não, já nem terminei de falar aqui o ponto Uhum, já vou ficar aqui pra me defender Beleza Aí tava eu na cama com ele A Amanda chegou Oi meu filho, você começou a mijar na cama e ele pôr em cima de mim com uma rola molhada dele Veja bem Na minha cara Deixa eu falar agora Agora eu vou me defender O que aconteceu foi o seguinte Eu cheguei, João Vitor tava fingindo na cama que tava dormindo Aí eu fui fazer o que? Eu fui fingir que eu não sabia que ele estava dormindo Daí eu fiquei falando Ah meu filho, não sei o que Ah, seu pai nem tá fingindo que tá dormindo e tal Pra fazer João Vitor rir E ele veio que eu sei que ele tava fingindo que tava dormindo Só que eu esqueci que a regra era não cumprimentar o Alfonso E daí ele fez xixi na cama E a gente não tinha percebido ainda que ele tinha feito xixi na cama Daí eu peguei o Alfonso e falei Já que ele tá dormindo, vamos acordar pro pai E joguei o Alfonso na cara dele Só que daí o Alfonso justamente bateu com a rola na cara dele E daí ele rolou com xixi e ele saiu Oh Amanda Tu pegou as pélulas Não tinha pélulas nem no ouvido Ela dialogou com tudo, tá ligado? Ah tá Bora pig, bora ver meu véi Pega esse negócio aqui vai Dá pra ir pro teu direito também Ele não quer pegar meu ouro Dropei na mão dele, droppa na mão dele Pô não acho nenhum aqui, eu tô triste Tô andando nas voltas Cara, o bicho não droppa também Ah não Fosse o Dream aqui quebra duas vezes já tá 16 Enderpeer Do nada Do nada A gente não pegou nem Mano eu ganhei o Gravel velho Gravel 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 Ah mano Eu acho que com as pélulas da gente tá, tá ligado? Vocês querem voltar? Ah vamos voltar Bora voltar velho Como é que eu droppa pra ele? O pai tá me botando direito nele aí Tô tentando entender Tá, ele tem que voltar pra casa agora Alguém lembra o caminho? Tudo sabe Oxi Ou tem um morena aqui perto Ou vocês tem obsidia? Não Ah não Acabou Ninguém pegou não com o pigli não? Não Não Oi Mani Eu uso a minha mala ou a sua? O que tu faz? Eu não vou viajar? Tá Usa a minha Resposta certa Essa que eu não faço referência a mim Entendeu? Eu sei que ela é sua amor Mas só eu que geralmente uso E qual é a sua? Você não tem mala aqui não mulher A prata A gente comprou meu Tu tá boa Resposta errada Que foi? Nada não meu amor Se alguém quiser ficar brava e mandar no twitter eu ver e ficar brava mesmo assim eu fico Não não que isso não Ou vamos voltar né Qual as coronadas do portal? Alguém lembra? Zero zero É zero zero não véi Não era Era assim Rapaz tem uma forma de descobrir as coronadas do portal véi Era zero zero macho E aí chitando Vai Não é chitar não tá ligado Eu tô perdido aqui no meio do nada Ai merda Vai voltar pra onde? Ai me deu couro véi Ah não vou morrer mentira véi Que eu vou morrer Estou vendo aqui que era zero e trinta Vinte menos noventa e nove cinquenta e cinco Mano no menos noventa e nove é pra morrer Eu mergulhei aqui Oxe tu tá trependo não galera Trependo não Esse aí de proposta não é possível não Foi não eu caí do nada no buraco Mano meu plano era pegar lava e jogar empato véi Qual foi velho? Mas deu bom Tá bom nele Ele tá meio susto tá ligado Cheiro de camarão Cheirinho cheirinho Deixei uma fogueira aqui pra dar tempo em Léo Cai sem querer véi Tá Amanda tá com... Ela pegou pau de blazer Lembra que ela tem pegado uns dez pau de blazer que tô? Sim Pau de blazer Cara eu não aguento não véi Pau de blazer é barra né véi Tô com seis pérola doendo Vai droppando pra mim aí quando tiver Tenho não véi Só tem aquilo Nossa deve ter mais véi Dropei pra G sem querer Não véi já disse Não tenho doido Nenhum óbito Tu não pegou nenhum? Eu droppando pra G Ele tem Tá no dai G Pera ai O Kai não pegou nem metade tá ligado? Cadê? Ah aqui tá aqui ó A gente tá uma pedra aí ó Ele tá com sete Mas deu uvo? Alô? Alô? Eu sei que não vai dar não tá Porque são no mínimo doze se não me engano Agora é o seguinte Eu vou tentar Seguir o percurso Quem quiser me seguir Pra gente encontrar a dungeon da end né? Mas já? Ué mas... Mas já né? Encontrar pelo menos a dungeon O cara me deu uma obsidiana aqui véi Deu um creeper em cima aqui véi Pode estar lá na... Ainda tá ligado? Puxa vamos pegar a comida véi Puxa... Puxa... Puxa flecha Eu tenho um flecha Tem um D6 Que bicho maníaco das flechas Toma aqui vai 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 Não gosto de bater não Não gosto de bater não Toma batedor de carteira Ah olha... Achou um enemy aqui galera Foi pra JV Foi pra JV Então ele pegou Eita creeper ali Droppei aqui na escada É ardorado aqui Meu amigo A vó assistiu isso Que idade eu achei Droppei na escada Vamos dar a escada ali na outra Na outra Caraca tu viu isso véi? Hum... Parecia a Daiane dos Santos Uff... Salto da moleque Eu vou pegar comida antes de ir né? Porque... Escasso a comida aqui né? Cadê Pato véi? Eu tô aqui nos pig Que pig? Todo mundo já voltou Pato Calma aí Pato tá maluco véi Peguei obsidiana Ele é o único que tá lá Ih... Projeto de fogo Boa projeto Boa projeto Ô Pato Dou uma um creeper pra tu Pato É não Ele só dá pra dar um mapa Pega perto dele com a pólvora na mão Com o flint Com o flint funciona Que isso? Eu tô nadando aqui Pega um flint Pato Eu tô pegando peixe pra comer né? Depois fica pindo peixe aí Como é que pega peixe? Ah com a espada Dado nele Ah tem a forma da vara de pescar também Mas agora tá spawnando peixe de minecraft Olha primeiro ó Primeiro assim ó Tu vem aqui Pega na vara E joga ela na água Olha a ideia do cara Eu prefiro matar esse peixe aqui É mais fácil Ou então tu pode cair de boca Tá ligado? Tu cair de boca é mais fácil Tá ligado? Que tu acha os peixes mais rápidos Rapaz Tem essas duas opções É o modo de caçar urso né? Caindo de boca na água É ou tu cai de boca Ou tu pega com a vara Rapaz não sei o que vocês faziam antes não Rapaz é só a opção que o cara te dá Pato É complicado velho Esse cara aí é sei lá velho Já desisti já desse cara aí Estranho estranho Oh de noite aqui no Minecraft tem ele também Na Pro Heater eu vou pegar É Mano tem um Que merda aí Suta aqui um ovo no Creeper Zumbi de água velho É um draw né É É um afogado É um afogado Um afogado ele tá em gazeiro Pé 15 Meu pé é 15 aqui ó Tome Tome peixada Peixada pra tu gosta Bacalhau Peixada é bom né Peixada é aquele bagulho Porque O cara passava por indicação Que você tá falando merda hein? É pra chegar a comida tu ligado? Do exército Do exército Não tem nada velho no baú Ah tem... Que comida Tô esquentando as comidinhas E aí Eu tô só esperando aqui a ideia Tô esquentando comida né Que daí a gente vai chegar no meio caminho e falar Eu tô com fome Droga pra comida aí Poupa aí Poupa amigo Aí não pode mais ter fome agora É proibido agora É proibido agora Como é que encerra os palpites aqui da porta? A gente sobe Tem ali... Bota o mesmo comando que tu botou tu... Tu bota no... Prediction É Prediction É Prediction Ata V Vem Faz um farm de comida aí Já tem uma... Meu irmão velho Falaram aqui pra fazer isso Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é Eu não sei o que é Não me julgue Farm de comida é tipo... É um esquema automático tá ligado? Pra spawnar comida entendeu? Ah Ó galera Tô andando aqui vlog Já saí em direção ó Procurar o... Certo O cara já ia falar merda já Procure Não conheço Não conheço Saí procurar o DN aqui Tá comendo quem velho Agora não é mal o que é quem Ae distribuí Boa noite Vem cá peixe Tan 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 Pergunta todos os peixes que dá velho Eu peguei todos Dois Opa Deve ter passado a rapa antes Complicada a situação né velho O cara não deixa a roupa de negócio Já começou aí o negócio? Não tô procurando ainda Tô procurando um lugar né Tem que achar stronghold Eu vou acabar cuspindo nessa lhama aqui velho Ela fica fazendo esse barulho pra mim Eu vou cuspir na hora de volta Minha vida é tipo... Ei! O que é? Será que serve isso aqui? O que é? Isso aqui? E o moreno? É um alvo Só pra isso Não faz mais nada Sei lá velho É Joga a flecha Só pra isso Ah eu batei uma flechada aqui e não fez nada Mais like, mais like Esse aqui morreu pro endo-me aqui velho Hummm Ó, achar outra coisa Achar a ovelha mata Não mata não Na verdade a gente podia... Nossa... A gente podia procurar Pegar tesoura né É porque a gente faz cama pra matar o endo-dragon aqui Leandro Por que? Porque se botar a cama no end e deitar dormir a cama explode e o dano que dá é absurdo entendeu? Daí a gente se afasta e bota a cama e quando ele descer a gente põe nele, pede tipo 20% da vida E a gente? E a gente? E a gente? A gente se ficar longe Se ficar longe não to mandando não Como é que faz a tesoura? Dois ferros Pô eu tinha lã pra caramba, eu acho que eu deixei no baú aí Deve ver quantas cama a gente tem Pô vai levar as cama da Amanda aí ó Já tem umas 30 Pior que é velho, a Amanda fez um monte de cama aí Ó tem 7 lãs aqui no baú Fez umas camas revestidas de cima pra baixo De baixo pra cima Não, tem mais Ó tem 19 lãs aqui Tô brincando com cama lá, a gente tá explodindo um e vai morrer o outro O pato vai morrer, tenho certeza Eu não vou morrer não, meu irmão Foda que vai velho Na primeira lambida que o dragão der Possivelmente eu vou morrer mesmo Ser o primeiro Na verdade Se tiver buraco eu acho que eu caio Tá ligado? Se não for com buraco a gente resolve Cadê gente? Vai fazer o que agora? Eu tô procurando agora a Stronghold Que eu tô usando aquelas perela atleda Pra me localizar onde tá Stronghold Pô eu tava esperando tu fazer isso Eu falei aqui, viu? Duas vezes Ele queria fazer faz tempo já Falei uns 15 vezes que tá indo pra cá Segue Eu vou te mostrar agora como funciona Subir aqui na colina é fácil de novo Ah, eu sei como é que funciona o Jazzy ali Iiii 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 Paladin Paladin Que danada é netherite, hein? Netherite é um minério novo do Minecraft que tem no Nether Que é mais forte que diamante Minha inteira da peste Ó o templo! Dá pra fazer espada? Dá pra fazer espada Lá no fundo, lá em esquerda ali, você consegue ver Tempo marinho Não É, mano Ah, consigo É embaixo ali, pô Tá, provavelmente eu tenho que pegar um barco agora pra atravessar, pra chegar lá Vou pegar a madeira aqui Aham, o barco aqui, ó Se quer ir naquele tempo, vai dar mera naquele tempo Ah, confia eu fiz, ó É Ó o golfinho, G Ó o golfinho, ó o golfinho Vai andar com os golfinhos, eles nadam contigo, tá ligado? Ai, que lindo Ai Meu Deus Caramba, eu tô afundando Poxa, tem um baiacu aqui, meu irmão Pijolo Ei, esses bichos aqui ataca? Ataca, meu amigo Olha, eu ganhei a graça do golfinho, sai daí, Léo Por que que eu tô levando dano nesses bichos? Por que eles batem Ah, é? É Ó, eu vou fazer barco aqui, velho Vem pegar barco aqui, vem Eu tô com algum debuff que você quer Tá com um sloners É tipo um... é... fadiga aquele, Léo Fadiga Tá, fiz uns barcos aqui Quatro barcos Agora eu sou o Jaiminho Toma o teu Toma o teu Na verdade Me dá o barco aí, Jens Não vou pro pato, não Coitado Calma 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 É um carro funcionando Não, é o meu Eu não tenho outro Pode usar esse, Tom Não dá esse Talvez Malarve só usar Uuuu Uuuu Eu tô cantando isso e eu não fiz cinco Malarve... eu tô na fisico também Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, amigo Vai pra cá, vai pra cá Não pode quebrar nada usando fraqueza Que roubado esse debuff É É bom que tu vá andar de patins depois que tu tomar esse debuff Ih, debuff é bom, velho É, o cara não quebra o braço E é bonitão É bonitinho Mano, eu acho que vou atacar a pérola aqui Será que tá no meio da água, velho, esse stronghold? Você vai dar uma merda do cara pra ndc Jarras Tá, eu vou ver se a gente acha alguma ilha aqui pra atacar, ó Tem uma ilha ali, ó A gente tá longe de cara, cara Tô com saudade? Eu não, velho Gosto da emoção Toma cutucada Com ou sem emoção? Pato, se eu frear, tu se segura atrás, não empurra em mim, não Empurra, velho Deixa eu tacar aqui a pérola, deixa eu ver Oxi Vai lá Mo? Oi Mo? Não tá funcionando É que eu saio? É o que? Não está funcionando Não está funcionando Como não? Tá funcionando sim, tenta botar direitinho do outro lado Eu já tentei trocar o lado, não tá funcionando Ué Gente Alga Não tem outro? Que isso? Esse é o único? Tem um bicho aí caçando Ah, tem aqui outro Não, esse aqui é o teu Ah, esse aqui É não, o meu tá no carregador Oxi, eu perdi a pérola, velho Eu taquei o negócio e perdi, velho Que merda Olha o pato ali Cadê pata? O pato, deixa eu pilotar Sai do barco, sai do barco, sai do barco Sai do barco, sai do barco Cara, eu perdi a pérola, velho Que merda, velho Como é que sai? Sim Sim Calma, calma, eu perdi a pérola, velho Ali, pra lá, pra lá Vem pato Pegar a pérola também, pega a pérola Caiu Vai na direção, gente Vai naquela direção, pato Vamos lá Entrei no barco, vai Ih, meu barco daqui é ligeiro, velho É, mano Por que minha cabeça tá virando pro lado aqui? Olha, a cabeça tá virando pro lado sozinho? Não Chame no Minecraft e fica virando pro lado sozinho Olha Olha isso, galera Olha Viu sozinho A morte Tá, chegamos aqui, vamos andar Pântano, pode ter casa bruxa aqui Vão morrer todos Vão morrer todos Pega o barco, mano Pega a madeira depois, mano Pra que pegar o barco? Peguei nada não Peguei os dois Ainda tão com bota de ouro se necessitarem Ah, não esqueci não Ah, esqueci de pegar, né Na verdade minha bota de ouro tem produção nível 2, né Então... Não é tão ruim, não Eu não tenho bota de ouro Tudo pato Só fazer, né, velho Eu não tenho matéria Meu irmão, acho que tem baú gigante lá cheio de coisa, velho Tu fica nessa ali, não tenho Deixa de ser encostado Filho de Zez encostado Não tenho Irmão Irmão Cara, eu pedi uma pérola e a gente tava com 7, velho Que merda Pedi uma na água Para de matar as ovelhas, meu irmão Se a gente achou já tá de boa, velho Não achou o que, velho? Tem que botar as pérola ainda pra... Não, eu falei Se a gente achar já tá de boa Que a gente tem a localização E a gente sabe a quantidade das pérola exata pra fazer É, tipo, é Tem que precisar de uma quantidadezinha Ai Peraí, velho Paty só faz merda também É, é bom também que no caminho pode ter pérola lá, Toledo De vez em quando tem pérola lá Cadê ele, velho? Sumiu ele Eu? Eu não sei por lá mesmo Subiu uma montanha aqui Deixa eu aparecer pra vocês aqui Aqui, aqui, aqui Cara, vai embora Tô andando, né? Meu amigo Tô perdido, velho Aí eu... Aí o primeiro a se perder é quem? Deixa de ser encostado, meu irmão Deixa de ser encostado, meu irmão Calma, 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 calma Tá atacado não, acho que a gente tá perto Ainda andou muito já Mano Voltou Se voltou é porque tá perto É, mano, voltou tá perto Voltou é porque tá perto Deve tá por aqui Deve ser por aqui É, deixa eu descer essa montanha aqui E tacar de novo aqui Taca Taca, catuaba, nada, nada Aqui, aqui Pra cá Eu acho que é por aqui É, deve ser do outro lado aqui embaixo, sei lá Ah, a gente voltou pra pata Ele ainda tá aqui tentando subir, ó Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui mesmo Ó Quebrou, putz grito Tô comendo as duas agora Que delicia Fiz alguma farm eu fiz sim, mano A gente fez uma... Ah, ele voltou, é aqui, é aqui, é aqui Pode acabar pra baixo Farme de xingamento pra pata Pode acabar pra baixo, pode acabar pra baixo, é Não, velho Broma Tê chinos, calma aí, calma aí Chinos, calma aí, calma aí, velho Calma aí, velho Calma aí, velho Calma aí, velho Para, velho Eu tô no teu buraco, meu parceiro Poxa, velho Quem botou água aqui? Não, acho que tá... No meio da água, velho Quem foi o safado? Eu tapei a água Meu, dentro mais um Meu amigo Meu amigo Sai todo mundo do meu buraco, velho Meu amigo Esse cara não... Que nome é esse, cara Vamo, galera Vai da frente Cada um vai no seu buraco Ó, não tava com nada aqui já 8619 e 1560 Idade de Cristo Idade de Cristo Ó, não tô achando não Camada 10 já era pra tá aqui Joga de novo Não, joga não nada É por aqui É por aqui, Toledo Tá... Minha picareta quebrou Fazer de pé Ei, irmão Para que a raiva abaixo, velho Tá bom já, velho Meu irmão O cara é a mina Ele chega num... A gente chegou aqui na bedrock É, né Percebeu, né É isso aí, viu Tá não, tipo É mais pro lado, tá ligado Tem que... Confirme, confirme Irmão, a coordenada pra ajuda é essa, velho Mas tipo, por que esse bloco tá... Tá roubando, velho Sai do meu buraco, velho Ih, como é que eu faço pra... Ih, calma Eita Ah, sim Amanda Bota no... Pô, a mãe tá me ligando Mãinha Mãinha Aqui, né É, o olho não entrou no chão não, JP Sai, velho Para de bater em mim, velho Passaram... Passaram reto? Não, velho Por aqui O olho não... O olho não caiu no chão Ele só quebrou no ar Não, não quebrou no ar Ele voltou, tá ligado? Tipo, eu fui pra direção Ela apontou pra lá Eu fui na outra direção Ela apontou pra voltar, entendeu? Então é nesse meio Vamos... Vamos achar onde ele descer mesmo, na moral Ele não desce mesmo, na moral, tá ligado? Ele... ele desce, pô Ele fica brilhando pro chão Rapaz Eu não Ele não Ele meio que entra no chão É um negócio assim Quem disse isso? Eu já vi várias vezes Ei, bicho Me dá um bagulho aí Acabou o bloco Ele aponta direitinho, pô Ele desce exatamente onde tem o portal Rapaz É porque eu não quero ficar gastando o olho, tá, né? Mas tá bom Vamos lá tentar, né? Cava aí, pato Cava Confirmaram aqui na live que é assim mesmo Tá bom Vou cavar aqui, né? Eu tô com medo de gastar mais essas vezes Só tá consigo Sobe aí, pato Na água, vai Ô merda E água? Ele no outro buraco cavando Vai chegar uma água aí, já já Tá, então é pra cá, velho Tá, então é pra cá, velho Alguém me ajuda aqui, por favor Sobe, meu irmão Dá TP Aí tu quer que a gente dê TP pra tu encostado, diga aí Vai, vai Vai Eu tô no empate, pô O cara não deu um TP, velho Ah, no alfabeto Escreve TP, não tá vendo em que Meu irmão, calma, calma, calma Calma, calma, velho Calma, o que é isso? Tô pesando muito pra lá Ele não veio pra mim Vê o chat aí da lá A cara não viu? Se eu não via, a cara não viu também Quem molhou pra esse olho foi eu Cada um cabra seu buraco O pior que é que é o montanha Eu acho que pato levou isso tanto a sério Só ela a parte do empate Não, tu tá ligado, né? Silverfish aí E Silverfish aí É, Silverfish, então ela tá perto escutando zumbi é a caverna do... ta ai se cair 4 cara no teu buraco tu aguenta? para, para, para o leu achou? achou meu irmão, to falando era assim mesmo, você não é não não, é porque tava perto, é só ir cavando é porque agora ele pirei uma pérola, tá com uma pérola a menos eu não queria economizar e como não ia, vai, tava do lado cadê essa merda? ah, morri a gente sabia sim a direção eu sabia, ia cavar aquele do lado eu tava cavando certinho olha, naquele que a gente tava a gente nem ia sair aqui não eu tava cavando pro lado meu deus, bateu um montão do teu lado a gente subiu uma montanha não, mas subiu a montanha, mas aí passa que gênio, você pegou o que? cai velho tu pegou o que? eu cheguei aqui como assim? aqui, aqui, aqui cheguei aqui agora, vocês dois tinham pego essa conquista já ah tá, velho, pra mim eu o que veio ao fim, eu falei o que? agora a shell é esse negócio que vai ser o problema ai, demora um pouco ai, deus do céu pra mim, dá lá direto tem um negócio, mas ele dá ah, relaxa ele tá lá no duro, rapaz poxa, a gente até calma lá, viu? calma lá olha só escuta a explosão foi eu foi na tua cara delícia que bicho bruto, velho a moral ninguém mais peita ninguém, é peito na cara nossa é é ai, é um cheiro de camarão que não passa velho ah, ok, por aqui já não é vou apagar o lugar que já não é tira as tochas do lugar que não for poxa, mas aí achei, achei, achei boa ai ai, merda, superfixo pra caramba ele achou mesmo ai, que é isso, velho pá, ele tá no meio, velho bicho só tem um olho, cara ai, meu deus tá, bota os olhos aqui, dois botei quatro, cinco bota, bota pelo menos, né tá, tem um baú aqui do lado, deixa eu ver se tem aqui tem não, tem maçã encantada, opa, peguei veja veja pelo ao menos, em segundo lugar a próxima luta vai ser o combate acabou próxima lá vai ser o combate, é ai, ó uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sete, sete negocinho é, é é deixa de preguiça eu falei nada, velho ai, pato, toma um banho ali, velho deixa eu ser agoniado a manterão ah, tem um amigo na minha frente, velho tem três animais aqui eu mandei um pato, vai tomar um banho olha a zona, olha a zona é tem um peixe aqui, pô camarão bacalhau para, maluco morre deixa eu ir mortal ai, meu velho ok, eu não pensei que ia matar não e eu tentei dar um tiro em pato salto é, boa que a gente vai ficar aqui que eu vou dormir chega ao pai esse cara, esse cara não as ideias se fosse fato era engraçado, tá ligado? mas foi nele também se fosse fato era engraçado é muito sacanagem, meu irmão os caras estão se matando Eu tô aqui no bagulho Não, eu tô aqui A gente não vai fazer mais nada aqui não, né? Rapaz, a gente pode encontrar algum baú com o Peral do Entra Todo mundo liberado Pode ir pra casa, dormir Mano, eu tô procurando aqui o Peral do Entra, ligado? É isso Boa noite Só semana que vem agora Que merda é essa, véi? O que eles falam isso? Minecraft é diário, brother Acabou Entrou aqui é pra sempre, o cara tá achando que vai sair É, véi Cara, vocês vão vazar mesmo? Hoje sim Ah, então se eu gravar um pro meu Perala Por quê? Se eu gravar um pro meu Perala Ah, se eu gravar um pro meu Perala Pode ser em live Ah, que gravidão Deixa eu avisar o Fone Deixa eu entrar na conta do Desarraiva aqui TP Na verdade Chama aí, JV, tu que vai gravar Oxi, mas Ajuda eu aqui, né, véi? É, é porque eu chamo sempre, tá ligado? Quando um convite vem de outra pessoa é mais formal Não Gostei Perdão, frescura Dele mesmo Eu faço o que com a Perala É pra deixar com o Tigger Calma aí O que que Perala, o que Perala? Tu pegou Perala? Peguei Tem o Moreno ali, eu matei ele Deixa eu me dar o Moreno aí Quer dizer Calma, calma Me dá o Moreno aí Oxe Você vai ter que se negociar com ele aí Nossa, quanta coisa eu peguei, véi Cara, oxe, meu irmão Eclipa aí o Moreno O Guilherme de Moreno O cara roubou meu XP, véi Não é possível, véi Não roubei, não Foi uma bolinha pra mim E uma pra tu Oxe É o que, menino? É aqui, filho das graças É aqui, filho das graças É aqui, filho das graças É aqui É aqui É aqui Bateu em mim também, véi É isso do jogo, que otário Que Tá aí do jogo, não leva dano, né? Nossa, eu tô pra aí Ele achou o bagulho Cai em vocês Cai aqui pra mim, véi, o servidor Que merda, hein, véi Fica nessa aí, meu irmão Ó, vou abrir aqui pro meu party Tá Chamei fã, não escolheu Acho que foi, tá Eu mutei fã demais Foi Não, é pro meu party Com o meu party agora Vou gravar em live também Vou gravar em live também Fica o meu party Uhuuu Vou montar aqui a sala, tá? Só a boa Não Deixa eu falar aqui O cara não falando com sua namorada aí É Tá, vamos que game rule aqui, ó Vamos mudar aqui Vou modificar um pouquinho o jogo, tá, galera? Ah, vai fazer modificação Deixa eu botar a tela aqui pra vocês verem Pra vocês verem que eu não tô roubando nada Calma, vou botar quatro amigos e pato Que bicho Quatro amigos e pato É, véi, é assim que eu sou tratado, véi Sim, encostado do caramba Fala, véi, tô até com dó já Não pode nem mais encostar Cara, tem quatro minigames novo Mano, tem que ter dó dele não, véi Ele faz por onde É Fiz nada, véi Ele só não tá falando aqui porque tá online Porque se você fosse offline Ele tava falando alto esse pouco Tirar que a galera odeia, né? O do carro, né? Fone odeia Não, do carro vou deixar pra ninguém ganhar a ponta Se não deixar ele atravessar a rua Eu vou ter que matar alguém, véi Atravessar a rua eu vou deixar aqui, então Tá, isso é de stop Isso aqui é uma merda Que todo mundo ganha Lazy Leap eu ganho, vou tirar Isso aqui é uma merda Todo mundo ganha Pô, todo mundo ganha um minigame Ficar três minutos, todo mundo faz um minigame Chega lá Parabéns, todo mundo ganhou Puts Emocionante Puts É, mas da última vez o minigame sofreu Isso aqui não dá pra ter nada Eu nem joguei Tá, deixa os minigames novos E tirar aqui o quê? O bilhão vou deixar Nossa, os novos são muito da hora, véi Porque ele jogou, véi Calma, meu irmão Calma, meu irmão Vou tirar isso aqui Geralmente não são dez Não, isso que é engraçado Deixar Ah não, dez Eu posso aumentar aqui, né Mas daí se a galera ganhar Vou tirar isso aqui de carro Três dos carros, véi Tirado de carro Atravessar a rua eu vou deixar Fizemos ganhar o ponto dele, né Sim O da coroa eu deixei O da boa também deixei O da boa também deixei O da boa também deixei Esse aqui é um tráquer lagado pra galera Por favor Aquele descrever é uma zona Não, você teria que descrever Opa Montei aqui Ali é outro 500 Bagmage Eu vou deixar isso aqui Pelo menos eu ganho isso aqui Tá, deixa eu ver quantas zonas eu sei Não, não, vou tirar Vai ficar muito Prado, deixei só os bons, tá Só tem minigame super divertido aqui, véi Esse aqui, não Tirado já Esse aqui é engraçado Esse aqui eu vou tirar também Mas esse aqui é novo É, o Fanny falou que já tava vindo Pronto, tá montado aqui Minigame, os itens Vou deixar todos os itens O estado desativado não Bota isso aqui, véi Esse aqui é o mais interessante Sapo cururu Na bira do rio Quando o sapo Toda menina É porque tem frio A mulher de sapo A mulher de sapo Caraca, OneHit que tava ali Habilitado, OneHit que eu Olha a menina Olha a menina Olha a menina Tá, tá, tá Oxi, é engraçado Não O que? Não, quer ver o minigame novo, né Ah, nossa Foga aqui, é o minigame novo OneHit é a doideira, véi Entrei, entrei, família Chama aí Cadê vocês? Tchau, tá, vi Tem uma foto com personagem de Dota É, Dota É verdade É porque eu achei esse dragão bonito Ele gostou do dragão Tomei O Ita é o Ivern Fiz partida Vou botar nesse mapa mesmo O Ivern É Eu não sei Manda convite de novo Que eu acho que não foi não Ah, agora é feito Elezita, dá outro negócio de chamar elezita Tu cagou a partida, elezita Caiu pra todo mundo, elezita Você não tem história de internet boa aqui não, elezita Eita, disse que história que é ruim Vou dar três trofés aqui, tá Assim, não é quem fala nada Chama os stream elements, é Stream elements tá todo live aí, né Como é que a gente pode chamar o stream elements, né O fone disse que só foi no banheiro Chama quem? O stream elements É o que, meu irmão? O stream elements, puta É toda live achando aí Deixa eu deixar aí também Ele Ele entrou no zorra, ele Deixa eu ir com a almeida da pauta FK Aqui Zorra, ele tá na zorra, tá na zorra Isso é, isso eu acho muito, muita sacanagem desse jogo Não tem uma cabeça de fato, tá ligado? Ele é galinho Tá, certinho Eu vou de icone Meu amigo Tem que botar a câmera aqui Garden, deu um triple-double, Patinha Melhor eu posso botar um canto direito É melhor Trinta, onze, quatorze Ai, meu Deus Falta ele ser bom, diga aí É, por falta só ele O triple-double dele, ele pega a bola e arremessa Ele pega a bola e passa pra alguém Alguém vai lá de braço Ele entrou em choque, ele já fez o A cantida que falou Cadê o Drax, véi? O Banny já tá no jogo Convidei ela Ô, eu posso chamar um amigo meu aí? Pode convidar ele com o squadra, depois tu bane ele Não, ela não é isso Depois tu bane ele Oi Eu não posso convidar Olha a cara dele É fã convida? É, fã convida Mas faz a gente ir pro outro do squad Olha a cara dele A cara dele, toda branca Ai meu Deus, o que é isso não é aí dele? Amor, olha a cara dele, toda branca Meu Deus, ele comeu o que, véi? Tapete Meu Deus, ele tá com o tapete na boca ainda aqui É sério? Só o tapete animal Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus, tá comendo tapete, véi Tão cachorro, tô comendo carne, não, merda Ó, ele pode o squad, não? Ai, não é só se merda que tem consistência, mas não, ele vai comer xixi É, pode ter Aham Entra no nosso salão, cara Eu quero saber muito bom, véi Se pra galera entrar no squadra aqui Será que alguém consegue entrar aqui, véi? Tá aí uma indagação que eu acho que ele não consegue Entrou Será que alguém não consegue entrar aqui, véi? Pato, provavelmente Putsi, vila, cadê o pato? Como é que eu faço pra ele entrar aqui? Sei não, me manda um convite aí Convite? Não dá pra ganhar Convite pra sala Tô usando, tô esperando o pato O pato tá não Drax, tá em mim, meu discórdia, Drax Mim, meu discórdia, Drax Mandei pra ele o convite Pro pato ou pro Drax? Pro pato, não tem um Drax, tá nada? Tá bom, deixa eu criar convite pro Drax O pato tem aqui, não, né? Não, mandei o convite pra ele Ele mandou puxa aí Meu Deus, ele tá onde? Ele tá lá embaixo É, o negócio é onde? Tá ele lá, eu achei ele, achei ele, achei ele Tavam dois juntos, ó Meus amigos Deixa ele lá, conversando Tá, deixa eu usar os montagens aqui agora Alô E aí, Drax E aí, pato Volta a Fanny Ficaram o que vai estudando ali, pô 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 Alô Alô E aí Olá Chega, West Dá uma intimidação aí, Fanny, pelo menos Um ultimata É o que, meu irmão? Ultimata, eu posto não Tem que postar esses dias aí, tá esquecendo Cheeeega Tem que Dá pra chamar não, Albert Locutou, tá ligado? Locutou? Não é pra eu baixar o gráfico agora Loutou, Drax Loutou, Albert Senão eu vou chamar ela, tá ligado? Cadê? Cadê o que, meu irmão? Fanny Discord Não sei Será que ela tá lá embaixo? Ô, meu cachorro Vai culpando a mãe Meu cachorro Comendo meu pé aqui, véi Eu tô intentando no falho em enviar Deixa eu convidar Fanny pra esse saldo Discord, Manny Morango é Fanny Morango é Fanny Ah, não, é morango Moranga Só falta Fanny Sem pressão, sem pressão Enquanto falta Fanny Vou mijar Um segundo Eila E aí E aí E aí Eu Ah não Pato não Pato não pode voltar pra casa Vai lá embaixo na sala do Roblox Dá uma gemida Eu não Mano, eu iria muito, velho Mas eu não posso voltar Vai lá, Pato E se puxa, se puxa, se puxa Se puxa, se puxa, se puxa Vai lá, Pato Vai, vai, Pato Vai lá, dá uma gemida na sala do Roblox Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, pô, como que ele não quer nada Aí depois a gente tu joga ele lá no Minecraft Ele faz a mesma coisa Calma aí, rapidinho, rapidinho Deixa eu me concentrar aqui Deixa eu me concentrar pra dar uma gemida Ele foi É ele lá, ele lá E aí, como é que foi lá? Ah, tinha uns crianças falando Não falaram mais nada até Cheguei e falei barulho Não falaram nada Os caras ficaram em choque, velho É, 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 é Volta aí Pode falar que o Discord dela travou Oxê Ih, como é que tá o chat? Vamos ver se tá falando alguma coisa Falaram mesmo Seu sério Jogaram o Pato Gemidu na sala lá de baixo Olha os caras rindo aí no chat É, eu tava reabrendo o Discord Ah, beleza, beleza É... Será que alguém tava no chat, velho? A gente tá assustando os meninos não, velho Ô, Draco Oi, tudo bem, mano? Tudo ótimo Vamos ver Ele escutando aqui as peripécias da gente Não, só as merda Eu só tô aqui, velho Ocupar o espaço Eu fiz Pato lá, tá ligado? É, jogaram o Pato e puxaram ele para a queda, tá ligado? Sim, velho Ó, eu vou ativar aqui os... Olha lá Boa noite, Fanny, tu bem? Oi E aí? Tá animada, Fanny? Animada? Saura Baixante Ela tá comendo, velho Ela tá comendo, animada Eu amo esse jogo Meu nome do Deus Alguém que tá animado aqui Ó, então, Fanny Eu vou gravar aqui, tá? Daí todo mundo vai participar Divertido, tá? Muito divertido Pessoa Ninguém aqui tá forçado é nada, tá, galera? Ninguém aqui é forçado é nada Todo mundo Todo mundo Todo mundo concordou a isso Todo mundo Todo mundo no termo, no contrato Ó, posso ir, galera? Deixa eu abrir a janela aqui Beleza Olha aí, tá vendo? Não Como assim, meu cara não tem mais condicionado? Como assim, meu cara não tem mais condicionado? Que gente, meu sonhador Cara, é uma boboca, né, velho? Pô, pra entrar um ventinho, né? Pode... Pode dar ali Pode entrar um ventinho Vou botar um ventinho Tá, ela foi no furo na cuaga dele, tá? Pode entrar um ventinho, né? Né Vamo lá, vamo lá Começa aqui Nã 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 Tá bom então Vamo lá 3, 2, 1 E aí, galera? Beleza? É Cartway Survive Calma aí, vamo refazer Que acho que eu travei na minha entraquisa Deixa eu abaixar um pouco o som do jogo Tá estalando meu ouvido aqui Não Começa no ouvido aqui, velho Calma Eu tô nervoso Calma, calma, calma Eu nunca fiz o primeiro vídeo dele Primeiro vídeo 3, 2, 1 Vai E aí, galera? Beleza? Aqui é o ArtTVC Só com mais um vídeo Estou aqui pro meu padre Tem mapa novo Mapa novo não, mentira Minigame novo Amigos novos, né? Pato Eu vou, opa Opa Eu sou ladrão Draco está aqui também Tá, Leo, fã de Genil Todo mundo aqui, todo mundo animado Pra gente ganhar esse jogo Eeeeeee Lembrando que é em equipe, tá? É equipe, né? Todo mundo Eu contra todo mundo Porque não tem como Todo mundo, é Meu irmão Relaxa Pato tá aqui Pra tomar o teu lugar Eu tirei um, velho Um, velho Eu tirei certo Papo tirou oito Eu não jogo oito já Ok Ó, pega a corna das chaves aqui Já sabe, né? Papo tirou oito Tem um bicho ali Ó, esse bicho aí, ó Tá tudo bem aí, Drax? Tudo bem, Drax? Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Tudo ótimo O bicho tem HP Já sei que tá aí O bicho tem HP Qual é o cara? Qual é o botão do mapa mesmo? R R Ó, tá vendo todo mundo Tá indo pra direita Pra direita Tipo aí, ó Drax foi um espectro Ele fez a conta ali, ó Deu negativo Não soube Por que ele tá apertando into? Boa Parabéns 2010 Nem três em quinta É de boa Aí boa barra Ae 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 Vai, Léo Ae Tingla Roubia veida Foi o último agora, galera Será que eu vou tirar algo No 몇 Lá vai aí A play hai A play do ano, hein Tá, pega Deixa eu abrir aqui, tem um negócio interessante ai, ah agora eu saque pra todo mundo pra aquele lado, to aí também. Eu só fui porque eu não gosto de ficar partidinho senão, né? Traumas! Lá vai, eita veio pro lado errado, vigi Maria. Mas não, presente pô, por que tu tá com medo dele? Não, é porque dai né, amigo. Minigame novo, minigame novo! Minigame novo! Calma. Calma, 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 pra fazer o que? Eu to lendo aqui, velho. Pegar as coisas e jogar a comida, como é que é? Tem mão, velho. Vai na raça, vai na raça, vai na raça. Meu amigo, agora vamos. Tem que pegar o que vai aparecer em cima ali, é o que eu acho. E bota no caldeirão, se pá. Aparecer em cima do caldeirão. Tomate. Oxe, tá aparecendo nada aqui não. Tá aparecendo nada pra mim não também não. Oxe, perdeu então. Eu vou botar qualquer coisa. Eu também. Não pode não, pode não. Cadê o resto? Ué. Ué. Cara, eu tô mate, velho. Meu irmão, como é que você tá com isso aqui, velho? Me nem entende não, velho. Parabéns. Como é que eu sou? Ué. Mano. Calma, 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 calma. Ele tá aprendendo, ele tá aprendendo. Vai, vamos mostrar ali. Ah, pera. Não apareceu nada pra mim, sério. Pra mim não apareceu não, é o que? Pera, cebola e... É o que? Pera. Cebola. Cebola e pepino. Não tem pera aqui. Ah, tem que pegar os três, entendeu? Tem que pegar os três. Olha aí. Tem que pegar os três, entendeu? Tá botando um pra mim. Onde é que tem cebola? Ah, eu passei no caldeirão, viu? Não sei. Na esquerda, na caixa. Tem uma caixa ali, ó. Ah, saquei, saquei, saquei. Entendeu? Tem que pegar exatamente. É porque eu passei na linha do caldeirão sem querer, velho. Tem que falar o que tem, tá ligado? Porque não tá aparecendo, não. É. É... Beligelo, abóbora e alface. Meu irmão, para de pegar beligelo dos outros, velho. Alface, alface... Não. O meu foi duas abóbora. Albóbora. Albóbora. Alface. Alface. Meu irmão, eu esqueci que era o meu. Eu botei, mas não foi pra mim não. Acho que o meu foi fora. Meu irmão, eu esqueci, velho. O meu não... Todo mundo pegou os negócios, velho. Ah, muito bom. Ê, todo mundo pegou no lugar. Uou! Eu fiquei em segundo. Mano, botaram no... mano. Tem que decorar ali, tá ligado? Ninguém decorou. Eita. Eita. Os últimos saíram as primeiras. Vixe, ele foi pra perto do bicho. Cara, ele tá com cone na cabeça. Ele já sabe o que ele era. Eu sou um cone. E agora, Pato? E agora? Pato é meu amigo! Pato! Nunca pese negro. Logo, pior. Por que? Nada. Bota em tu mesmo pra tu ver. Dá um gole pra ele. É porque tu fica mais forte. É whey protein, whey protein verde. Por que tu tá vindo pra esse lado? Tu não leva dano, tá ligado? Ush. Bora ver. E agora, Drax? Não, é Drax, vai. Isso aí. Ele é consciente, ele vai de mágica. E o amigo? Boa. É consciente aqui. O único que tá usando máscara. É, eu tô com capacete. Eu tô de máscara de cavalo. Eu também tô de máscara, hein? De alienígena, hein? Boa, Drax. Tem brainer? Tá errado é a pata aí com o Connor. E a saura? É verdade. Ela tá só com sorvete. Só com sorvete. Meu Deus, né? Caramba. Não. Um beijinho ali, um beijinho. Não é, meu irmão! Ei, porra! Não era. Não foge a luta, velho. Não, eu vou enfrentar ele. Vai, vai, vai. Amém. Espirra nele, Drax. Ih, só tem número 9. É, eu botei de 0x15, tá? A chance de cair o dado. É, ele já saiu 2x0. É, então. Vai baixar, vai baixar. Aí é barra, meu irmão. Ops, o barra é um caramba. Vai, meu irmão. Barra macaxeira. Barra macaxeira. Ele tá me vendo? Ele não é cego? Ele tá vendo? Tá doido? Eita! Fala, Adela. Já compensou o 0x0 que tirou, velho. Jogou 2x0, tá ligado? 7x8. Ei, fãs bom? Meu amigo, vai parar hoje não? Vou nada. Tá bom? Tá bom. Bora ver. Ela foi parar, velho. Quer jogar o meu número também? E ela foi do começo, velho. Joga o meio dela, velho. O homem cacto. Que cara seguro, viu velho. Mano, eu não sei porque ele não jogou o cacto. Ele tá em útero. Ah, porque ele não quer tomar do pato. Ele não quer tomar de pato o... Você vai perder agora. Perdeu! Parabéns. Não, ele foi seguro, ele foi seguro. Ele foi certo. O homem cacto. Ele foi seguro, ó. Olha, esse daí foi seguro. Ele tá mostrando o que ele faz. Olha o preço, velho. Olha o preço, velho. Daí cá, Matisse. Está aqui, meu amigo. Pagou o preço. Pagou o pato. É porque ele queria ir pro outro lado. É esperto, pô. É. O cara é um visionário, né? Ah. Já sabe, né? Eu sou muito ruim. Esse aí é maravilhoso. O pato vai ser o primeiro a morrer. Bomberman, bomberman. Eu ganhei o passado. E o passado? O do Death Fruit eu ganhei. Ah, só se for. Ei, pato. Tá diminuindo aí, pato. Joga um negócio nele lá. Caramba, caramba. Meu Deus, ele ainda ficou vivo, velho. Drax, você tá vindo fazer o quê aqui? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Viu pra cima de mim, né, Drax? Genilso? Genilso, porque tu é uma merda, Genilso. Ai, eu morri não. Que isso? Cala a boca, cala a boca. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Para, para, para. Citado, citado, citado. Ah, não. Nossa, é uma merda, velho. Léo morreu. É que é isso, velho. Os caras desviam ali da bomba, velho. É, gostasse. Inception. Tem forma de desviar de bomba agora, mano? Não tem essa definição não, velho. Escapa agora, receba. A Saura tá ali no cantinho, só na moral. É, não. Olha atrás da caixa aqui, esperta, velho. Agora não tem mais caixa, não. Ah, é, tem uns cantos aí. Modo Subit agora, hein? Meu Deus. Vai empatar a SPA, velho. Saúde. Eita, saúde. Meu amigo, olha isso, velho. Mano, mete o louco aí, Genilso. Vai, vai, bota em todas as linhas. Vai, Genilso. Só se vir uma vez, vai, Genilso. Deixa a galera morrer, né? Deixa a galera morrer, né? Deixa a galera morrer. Não, morreu não. Morreu todo mundo, mano. Eu consegui uns ponta mais porque eu matei alguém. Se mata, alguém é ponta, hein? Eita, se botar uma bomba no meio, tu quebra a estrema dele de uma vez. É, pô. Esse cara trata o pato como se o pato fosse ingênuo, velho. Um animal. Ei, bora ver, né? Ai, Drax. 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 Ah, velho. Fiquei na quina do bloco. Meu parceiro foi o vapo aqui. Fiquei na quina do bloco, mano. Meu Deus. Tá. Quem é agora? Ai, tem fone ali. Me. 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 É. Tu viu o fone? Ele comemorou. Ele falou, matei, olha. Caramba. Morri. Eita. Faltando quem? Morri, velho. Os caras tão treinados. Os caras tão treinados. Os caras tão treinados. Por que isso tá difícil de ganhar? Vai empatar. Olha o Drax aí, ó. Ele morreu de terceiro na última, pô. Relaxa. É pra balancear um pouquinho. Mano, esse aqui foi em último. Agora morreu, Sauron. Ah, não. É um roubo atrás de outro. Oh, meu Deus. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Quase. Acabou ou não acabou? Meu Deus. Acabou. Ele ganhou ainda. Ah, não. Acabou. Ele ganhou no psicológico. Quarto, velho. Caraca. o Drax e o JV ali, ó. Vai, cara safada. Boa. Só anda em 3 em 3. É impressionante. Fãs só jogam uma vez e tira 40. 15. Cada um com seu poder. E o meu poder é... Boa, velhas. Beleza, brother. Mas é o B-move, pô. Vai ter o que nele. Quero ter que tá guardado, né? Não, tá guardado aqui. Quero ter ouro. Vou nem dizer onde é que tá, velho. Tu vai ver, então. Vai ver, velho. 1, 2, 3. Oxe, esse 3 aqui é bom. Oxe. Pelo menos tu pega o lago, hein? Como tu não pegou logo, fazer uma jogada aqui, velho. Ah, pois vem pegar logo. Ele vai tirar um zero. Vê só, velho. Eu tô imaginando. Quem vai pegar é fã, velho. Olha lá, velho. Nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não pegou. Esquerda, fãs! Esquerda, fãs! Alô? Tem uma opção aí, ignore. Ignora o cara, velho. Saura. Começou, velho. Tava demorando, tava demorando. Tem um emote na Twitch, esse negócio. E aí, e eu agora? Por que tu tá cheio de mata? Eu queria saber comprar essas capas, pô. Eu nunca sei. No perfil. Lá no começo. Toda vez eu esqueço. Tome. Tome. Receba. Ele gosta de fazer graça, pô. Compra briga mesmo. Tu bater em mim, eu que gosto de fazer graça? Compra briga, compra briga. Tu bater em mim primeiro, velho. Tá um a um aqui, velho. Vai ter um a um a um. Boa. Meu Deus. Eu quero mais que venha. Esse ônibus saiu da onde, velho? Ele tá doido? Ele tá me vendo? Ele tá me vendo, é doido? É o final da rua aí. Saiu da garagem. Saiu da garagem? Quem agora é o Pato? Eu não sei o que eu faço. Ó, Pato. Tem um tonel aí, Pato. Você tá com alguém. Tem um presente. Eu vou pegar o presente. Boa, boa. Aí, foi sorte, ó. Ah. Escolha o minigame agora. Cara, isso foi muito do azar, viu? E agora a chave? Ele não tem chave. Tem sim. Tem 49. Ah, eu pensei que era 50. Quarta. Quarta. Era 50. Nice. Caraca, olha o Pato, velho. Boa, Cone. Olha. Ei. Ei. Pare, velho. Deixa o menino, meu irmão. O cara não pode nem mais ser Cone hoje em dia, velho. Não pode não. Joga dele lá, bato. Ninguém quer ir pegar o... Vai pro meio da rua, é. Cone no meio da rua. Olha o que ele começa aí, ó. O cara reprovou na carteira do motorista ali, ó. O cara vai preso, velho. É 15 passando ali. Ai, meu Deus. O cara reprovou na carteira do motorista ali. Ele tá perto de você, viu? Não pode ser. Oh, esse aqui é o famoso, hein? Pior que Gênesis é profissional nesse aqui, velho. Não tem como não. É que é bom, velho. Vamo lá, vamo lá. Chupa, cara. Gênesis é profissional porque ele não viu o Iléo empatado. Como é que é baixa? Como é que é baixa? Que, que, que? Aquela ali eu ganhei com o máximo, viu? Eu ganhei com o máximo contigo também, pô. Ele empatou. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não movi um. Eu também não movi um. Olha eu aqui tudo de novo. Tá de falação já, é? Ei, Léo. Vai ficar aí, Léo. Meia hora, velho. Não. Ei, Léo. Movei um aí. Morri. Foi time. Foi tempo? Eu morri. Tá chovendo aqui não, velho. Meu Deus. Ah, morri. Time, Gênesis. Time, time. Time. Tenilson. Dinilson! Nossa! Gazzetto! Que receita! Boa, Pato. Eu sou muito bom nesse mesmo. Eu gosto da galera feliz de mim. Eu falei, velho. Eu falei, velho. O cara é muito roubado nesse daí, velho. Caraca. Eu me destabilizei ali, tá ligado? Não, não. Eu só ganhei porque o JV falou merda. Oi. Porque esse JV foi ficado calado. O inimigo mesmo. Infelizmente eu vou ter que... Tem que... Aeee! Uma chave. Nice, jogador. Infelizmente eu vou ter que... Ei, pô. Ei, pô. Quem ganha, quem fala, tá ligado? Quem perde, tá calado. Eu tenho uma... Sai de um milhão. Tu não vai pegar em mim porque tu vai direto? Eu sei. Não queria pegar em tu mesmo. Queria garantir o meu aqui, ó. Olha o dois aqui. Você queria esse zero irritando. Cala a boca, velho. Cala a boca. Nossa, você queria esse zero. Ia ser o ápice. O épice. Vai, anda. Olha a minha capinha de camuflagem. Olha ele. Dá nem pra me ver. Dá nem pra me ver. Estão me vendo? Estão me vendo? Estão vendo nada. Parece um fúrgão. Não, não está no mapa. É o Rimp? Onde será que ele está? Será que ele está? Será que ele está? Ah, é o cara debaixo do cobertor. Será que ele está, hein? Está debaixo? Estão escondendo. Estão escondendo. Ninguém está me vendo, não. Lá vai, montou aquele fantasma. Ei, meu velho. Ei, meu velho. Ei, meu velho. Ei, meu velho. Puxou pelo pé, velho. Eu vi um jogo chamado Portal 2. Puxou pelo pé, velho. Daqui a pouco. Outro puxado e volta. Tudo bem. Um vai e outro volta, né velho? Oxi. Meu Deus. Oi, tome. Chave. Chave. 20. Jogando normal. Tem 15, tem 15. Ah, vai. Tira 0. 4. Joga esse tonão em JV. Ei, Pato. 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 Dei Minecraft. Dei Minecraft, Pato. Dei Minecraft pra tu, Pato. Que? Que aperta aqui, Pato. Ah, Pato. Pato Minecraft pra tu, Pato. Ele está te manipulando, Pato Donald. Peraí, tu errou. Ah, não. Nossa, Pato Donald. Conteúdo para ouvir. Que conteúdo? O meu vídeo ficou chato, velho. Ai, que merda, hein? As crianças irão gostar. As crianças irão gostar. Pagasse teu Minecraft com conteúdo. As crianças irão gostar. Pô, Pato. 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 As crianças irão gostar. Ah, agora o conteúdo vindo aqui. Olha o preço aí, ó. Ui. Para, 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 véi. Para, véi. Para. Pô, Pato. Pai, Pato. Ele fica ficar encarando. Pior do que as cabezinhos. Bom, o Pato. A gente vai ganhar uma coroa aí, hein? Vai receber mais dano que todo mundo. Iiiiih. Iiiih. Opa. Esse aqui é bilhado, já sabe né? Que? Que? Sinuquinha. Sinuca, sinuca, sinuquinha. Esse aí? Geni, isso é pro arsenal. Tim bola branca. Tim bola branca. Como que é o... A bola branca eu boto pra mim do fato. Eu tô camuflado O cara se perdeu ali Mano, eu derrubei quantas bolas? Nenhuma? Nenhuma Sempre a boa Sempre a boa, derrubando nenhuma Me derrubaram ali Sempre a boa Eu acho que eu dei ponto pra alguém Alguém derrubou umas botas aqui Amanda aqui tinha feito 30 pontos já Ei meu irmão, essa bola vira aí minha Meu irmão, para de bater em mim Leonardo Meu Deus, eu caí Oxe, eu entrei A boca, ninguém viu Mandaram outra bola branca Oxe, eu bati em alguém Você não quer a bola branca Caralho Ai, entrei Ei, pô ali A bola é minha É isso, a bola é minha Bola, bora, bora Boa, não a bola voltou Azul Oi Ai meu Deus, azulep pato Mano, me pega, eu penso que sou a bola verde Não a bola verde que tá jogando Mas a bola verde parada Perdi tudo, velho Eu fiquei em ultimo de novo Os tracks vai voar agora É verdade Ganhando alguma coisa aí Vou passar a ideia agorinha Algum presentinho não Eu não Que é o baianino de Mauá da Sinduca Vai garantir o... Isso daí é bom Vai garantir o dele Exato Ô, bata mais em mim pra eu gerar conteúdo aqui pra galera Tu já quer ganhar, né? Por apanhar mais Não, só comentei aqui só Não, tô ligado na tua Tu é um baita de safada É bom dar um fiquetinho, Brax Bata em pato aí todo mundo, por favor Pelo bem do vídeo, é sério É sério, pô É sério Tá vendo, tô falando, velho Que tem um time aqui, é todo mundo contra eu Ei, 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 ei Por que sou eu? Por que não bate em gênio e eu sou em não? Eu nem tenho negócio pra pegar alguma coisa Aqui a gente já fez o favor de se matar, pô Por que não funny também? Eu não tô gostando disso aí, né? Não, a Sora é... Meu Deus, o Drax voltou pro mesmo, cara Eu fui pro lugar errado Ele voltou pro mesmo, cara O Drax voltou pro mesmo, cara Tu quer monetizar a chave dele? É, Drax, o que é isso? Eu fui pro lugar errado Ajuda aí, mano, ajuda aí, mano Já vai Tentando, né, viver essa vida de cabeção Tá fácil, não Vou parar na frente do negócio Que pena, né, velho Agora, como é que eu pego 30 chaves? Eita, ele tá com quantas de vida, hein, velho Tô com 20 Pô, é melhor mesmo pra mim, velho Que dá tempo de pegar a chave no caminho Eu ia pegar a chave aqui no caminho Tô ligado Fique aí Ô, aquele torpedo ali, hein Que torpedo? Que vai vir daquela caixa ali do lado, Difani? Perdeu Perdeu de dar um tiro de 12 empatas É, velho Tem que ajudar a pata a ganhar Obrigado, Fani Eu não quero ganhar, velho Eu já disse que eu não quero ganhar, velho Não quero, não quero Você vai Eu não quero, velho Eu não quero É, agora vai 15 Vai dar o mundo Vai dar o do Drax, Leandro Primeiro pato do universo Vai dar a volta ao mundo Quebra o... Multiverso Meu Deus Meu Deus, ele descobriu o R Ele vai demorar meia hora agora pra jogar Aperta aí no pato, pra vir mais rápido Car... O garra Mano... O garra Ele não tem chave não Ah, tá Isso pato Pra baixo pato Pra baixo não Vai fazer a mesma volta e pato É melhor do que tu levar dano Vai levar dano embaixo Vai levar dano embaixo Obrigado 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 Ele tem que ficar perto de mim Que vai matar ele sou eu Ô, louco Ó, tem um menino chegando Ó, o Hulk magrelo Olha o homem Olha o homem O ônibus não pega ele, né? Se ele passa por cima Não devia pegar É, o ônibus pega nele E o ônibus que quebra Esse é o que? Ai, esse é bom demais Esse quem pega a bomba na mão Tem que ficar até escondidos Ai, desci que eu passei Bola, bola, bola Pega patinho Pega ele aqui, fone Ó, pega ele aqui, fone Que isso? Meu Deus Ai, Leonardo Leonardo, não aconteceu problema Foi sem querer Ai Sem querer também, viu? Ele pegou Caraca Ele viu o cune, velho Mano, o Genis O Genis escondei aonde? O Genis O Genis são os que mais escondem, tá ligado? Olha ali O Genis tá dentro do Tonel Azul Atrás do Tonel Azul Atrás do Tonel Azul Tomei todo Tomei todo Tomei todo Tomei todo Ai, não Taca o Genis ali, ó Taca o Genis ali, ó Taca o Genis ali, ó Taca o Drax Taca o Drax Taca o Drax Fica quieto Era pra ficar quieto Vai até aqui, meu velho Eu não sabia Vai explodir, vai daí Não tem ninguém Tem 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 Cadê? Calma Meu irmão, pare, tá me focando, Leonardo Ai, só volta pra ele Lavei, fane Lavei, fane Lavei, fane Lavei, fane Pega ele aí, fane Lavei, fane Esse foca a gente, velho Ei, calma aqui, ó Quem foi separado aqui, ó Caraca, eu não pensei subir nesse Tonel Não tenho amigos, não esqueceu Sai daqui, gente Vem deus Não, vai Eu não sei quanto falar Ai, ai, para o problema Não Ai, ai, vai explodir Motoqueiro Meu ainda morreu Foi não, foi não Foi eu que explodi Eu ia dar um JV, velho Oxe, tá bom então Ah, não, velho Velho, alguém bota a JV ali, velho Deixa eu quieto Vai lá, Gê Vai lá, Gê Vai lá, Gê Vem aqui, vem, vem safado Você nasceu pra isso, Genilso Não, não, não Boa, Genilso Funny, 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 funny Vem cá, Saura Saura, Saura Não Vem cá, Saura Vem cá, Saura Saura É você e Saura Ai, tem muita fumaça na frente Que isso Só tem você, Saura Ui, volta aqui Voda tu Uou O pente do seco, meu parceiro Boa, boa, esperou Lasca ele Isso Cinco Quatro Três Dois Boa, boa, boa Vai, Salva Mano, uns dois segundos ela tomava uma, velho Um, dois segundos eu não perdoava não Nice 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 Ai Suado, suado Ai Acho que, como é que translocação é essa? Preguiça, tá com preguiça? O melhor que os dentes Ela cansou, cansou da luta, ela correu bastante Acontece Cansou, né Pato? De morrer Cansado, cansado, cansado 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 Pato e a morte são close friends agora Olha eu tomo mais dez Olha ele, sem poder usar nenhum ele Que pena, né? Vida difícil Ai, que merda ainda Alimento, morango Feed? Feed de morango Ai, se estivesse mais perto eu tava Ai, Pato Donald, e tu e essa doze aí? Ai, é verdade, é de pato, ela tá com o nome escrito Que essa isso aí? Tá escrito Donald na minha doze Tá perto dele lá, viz Pô, tu vai tomar um negócio agora, Pato Olha que mag... Esse é interessante, você quer jogar? Eu vou jogar com o Pato Pato ganha, Pato Ô, joga com Drax, Drax não tem nenhum, certo? É verdade Pode jogá-lo Mas com o Pato a gente ganha maior, tá ligado? Boa, Léo Que azar da peste Cara, tira sorte, mano, que azar da peste Eu queria escolher o minigame, véi Não, que tá que só sou eu ali, pô De fato Vamo lá, vamo lá Vai Drax, aplica o Drax agora, hein Tentando voltar pro mesmo lugar de novo Ele tá nesse... Ele tá nesse... No loop Calma aí Ó, o cálculo, vai um, vai dois O cara é o próprio paradoxo de... Paradoxo de Boltzmann Aí eu vou morrer pro bicho Se eu ir pra lá Não, tá tranquilo, vai morrer pro bichão, mano O golpe tá aí, o que é que quer? Boa, ignorou, deixa... Calma aí Calma lá Pensa bem, pensa bem Pensa bem, pensa bem Calma lá Cálculo dois Cara, mas ninguém tem chave Papos tem Tá escasso, tá escasso Ah não, Papos tem uma chave não, mas acabou Olha aí Olha aí Foi bom, foi bom Que cara é bom, velho Meu Deus Olha, 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 olha o bicho É o destino, pato O destino pra JV aí, eu tá indo direto Não, tá aí não, eu acabei de matar ele De novo Foi esse não, pô Não, mas é um desses de bater e pegar umas coisas É, mas é aqui Eu vou bater aqui pra esquerda, tome É né, do nada Do nada Caramba Sem foco algum Sem foco... sem foco algum Tô batendo na esquina aqui porque é aleatório Não, é porque meu amigo tá aqui, né Upa, bóia, bóia, bóia Esse cara me cerca, velho É só o cerco Sai daí, fã, sai daí, fã Sai daí, fã Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí 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 Sai daí Ah não, velho Para de bater aqui Eles são muito fracos, velho Pega ele, meu irmão Pega ele, meu irmão Eu não, eu não Pega o cavalo, pega o cavalo, velho Vou colar o cavalo pra te ganhar Ei, o cara tá com 170, bora ver, velho Deixa a gente ganhar aí, dá só com o JV Vai, 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 vai Ei, meu irmão, pare com isso aí, vai, vai, vai Pega pato, meu irmão, pega pato Não, deixa a gente ganhar É o fogo, meu amigo Fiquei na frente dele Já tava perdido, só queria atrapalhar mesmo Não fiquei em último Aí eu faço o que agora com essa play? Opa Abaixou Alguém tira o tonel aí de novo, por favor Ai, ai, que play Chega não, otário Chega não Fala o que, meu irmão? Que não chega Aí, chega Puxa, eu tô de boa, pô Não, de boa, tranquilo Pega a chave aqui só Tá perto de mim, tá legal que vai acontecer um acidente, né, velho Tranquilo, mano, acontece comigo então Vai ser doipato e a doce com o nome dele Exatamente Olha a fruta aqui Ei, pato, eu tenho uma amiga pra você conhecer Ela tá afim de me beijar Quando tu passar, chama ela de mijona Olha o beijo vampiro Tá aí Tá Ainda bem que eu não morri Tá safe, tá safe Não é faro Não é possível Tem que tá no mesmo bloco Não, é... O tiro aqui Os tiros, não O soco Que é... Que matou A doze também matava, não A doze tem que tá mais perto Tem no mesmo bloco, sei lá Hum... Um, dois, três, quatro Olha a matemática Olha a dele Um, dois, três, quatro Ah, tem que tá do lado pra dar retiq mesmo É então Dá um beijinho aqui Delícia Gostoso Ela cheia dos itens hostil e não usa ninguém É fã da paz Fã da paz Fã da ninguém sem bater em ninguém, mano Isso que é uma... Verdade altruísta É todo jogo que ela ganha sem bater em ninguém ocupe Tá de boas mães, não Olha o teu zero Lá vai Calma O famoso Vai nem fazer o quê daí, bicho? É É Que cara bom, velho Não, o Pato tem números altos E aí, Pato, valeu Falou É... A cada duas rodadas Eita, Léo Corre, bicho Vai pra esquerda Tem escolha, eu acho Ah, tem Vai pra esquerda Tirou dez, pô Era só pra subir Não sei se o bichinho atrás Vai valendo, Léo Tamo aí O que que eu vou na desse bicho, hein, véi? Cara, não fiz por mal, até Porque eu não fiz nem conta O bicho tá indo em fã Isso aí é verdade Porque tu nem lembrava O que que o negócio deu ali É, então Miki, merdeça Ai, meu Deus Quebra a cabeça, velho Pato, nem cabeça tem Ai, velho Tá, mas... Tem meus dois neurônios com uma aqui Está meu boneco É, como é que é, doidos? É, como é que é, doidos? Cadê eu? Calma aí Meu irmão, como é que? É o que, meu irmão? Que complicação é essa, véi? Como é que? Tem rival que tá de cabeça pra baixo aqui, ó É que ele não gira É que ele não gira Ah, véi Aí é mais fácil Meu irmão Meu irmão E eu de boa ainda explico, né, véi? Sim, irmão Caramba Rapaz Acabou Acabou Pra vocês, tá meu boneco? Acabou? Ó Sem fazer não, meu irmão Tem que girar Caraca, o Tiffany foi longe, hein? Ai 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 Caramba Eu já não sou, não gosto de EA Já não sou bom em quebra-cabeça Aí o jogo me faz isso Ela perdeu, se quebra-cabeça, faltou um negócio Eu não sabia entender, né? Olha como é que tá a situação desse jogo Ai, véi, só coisa linda Esse jogo tá 300 quilos Eu pensei que ele tinha um corpinho embaixo, tá ligado? Não, ele tinha, mas tu botou a cabeça dele embaixo Tirou o corpo dele, né? Opa Eita Ei, gente, vai comigo, gente Por vídeo, por vídeo, por vídeo Conteúdo Conteúdo, véi Conteúdo Ei, ei, como é que é isso aqui, velho? Oiê, como é? Pra fazer o quê? É aquele jogo antigo de pinball, ó A bolinha pode já entrar É o jogo da bolinha É só tu deixar a bola entrar, tá ligado? Ah, isso aí Ai, pata, quando é que é esse campeão mundial Ping pong, pato, ping pong Opa Fala dele Fala dele Nossa, isso aqui é muito difícil É o jogu, só o jogu Só o jogu Ae, eles quase Ae, vai ser jogo Tem jogo, tem jogo Tem jogo, tem jogo Pato é pro meu, Pato Pato é muito puro, velho Lindas Lindas Meu Deus Tem jogo, Pato Não, Pato Pato Vou até descer aqui, vai, Pato Um saco de cimento, velho Cara, dá um porão pra esse menino, velho Cara, é bom, velho Cara, é um tijolo Cara, tem uma função Dá pro Pato, Pato, a função é essa, Pato Vai Ah, não, velho Mas é só ir curar, velho É mais pra baixo, não pega o trator Eu quero o trator Receba Pessoa senhora Se tu quiser pegar o PE15 É fácil Tá no sentido disso aí, não É mais fácil dar a mão, velho É Vamos dar as mãos, hein, Nilson Puxa, eu acabei de sofrer um acidente Titi, um brinde pra mim Cara, babaca, velho Tá tranquilo, mano Tá tranquilo Zero Zero Ah, que bom que ele não tem chave Mas não queria chave Vou ganhar agora Ah, porque tu vai chegar perto de mim aí tu vai ver o retorno do rei Oh, não, como estou preocupado Sem das graças Eita, só, e agora? Olha, se tu der um hit O giro tu vai ganhar o negócio Essa bola, é a bola de 10 Ele morre Oh, a bola de 10 não, né, Fanny Fanny é pacifista Morre, ele morre sim Ah, eu fui embora Estava embora Não, mas Fanny não ia matar não, né, Fanny Não, menino Eu tava preocupada com o bicho ali Ah, tá O bicho não é a mesma frente Pensei, Fanny não ia me matar não Fanny, minha amiga Foi melhor você ter ido pro além, né É, que senão o bicho poderia... Não, o bicho ia me matar Vai, pato Faz a boa, pato Ei, percebo que tá errado Faz a boa Perdebo que tá errado Olha o menino Nascendo Participação aí, especial Três casas Lá vai ele, faz os cálculos Só vai, pato Ninguém conta isso aqui não Eu tava apertando A gente aperta R Tá de graça A gente não conta, não Ah A gente aperta R Pra ver aqui Como ele tava sendo os itens Ele vai ficar só campando aí agora Ux Oh Escapou, hein Agora ele para de focar, Fanny Harry Potter, hein Amigos Ah, não É igual a andar de carro É igual tu fazer Tudo que tu faz na vida Ó, mano Isso aqui pra ganhar é só me seguir, tu ligado Fala na boa Boa Confia A gente gosta quando ele fala Não, sempre vou É o Fala É o Fala Olha, já foi um Foi de base Já levamos o primeiro pra casa Não, também é o Jogas, né Que tu levou pra casa Ah, eu levei também Meu Deus Fala 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 A vassoura pegou ali, pô É a vassoura antiga minha, velho Peguei a vassoura antiga Oxi O meu bateu na rabeta da vassoura, velho É o meu também, pô A vassoura antiga, tá ligado Não é a Nimbus 2000, não É Não é a Nimbus Ai, pique Oi, oi, oi Caramba Caraca, Drax Tá treinado, hein Tô Passou em casa, jogando Tá treinado Tava o jogo em casa, hein É, andei treinando Vixe, Maria, o bicho tá me esperando ali Eu tava morando, já tava Eu acordava de manhã cedo Em abria a porta do estúdio Tava ele jogando saquinho Tava Tava Ele na vassourinha Vou roubar no meu filho Que roubar, mano E Drax, primeiro, E Drax Boa Boa, agora cada um tem um Isso aí, mano O cara de Gênesis tá com dois aí Cada um tem um Olha ele aí Dois, eu ainda tenho um É, o bicho vai me pegando Putz Porra Ó o fã saindo, agora Surpresa Não ganhou o Cacto ainda Ai, que sorte Bota o Cacto e vai-te embora Drax tá muito ferrado, hein Segunda vez, já Se eu... Ah, não, tenho que Desce um bet com ele, filho Eu acho que deu Olha isso Eita Segundo Eu acho que gostou do Dax O charme dele E aí, Léo? Não tenho nada e já vou perder É um homem misterioso, né, véi? Eita Give-me tudo que você ia usar em mim Até que tu roubou que tem médico Porque quando eu chegar perto Eu vou te dar o muro Deixa eu correr, meu véi Onde é que tá mais perto? Aqui mesmo? Vamos embora Olha o B Será que eu peguei? Ah, merda Léo já vai me sugar já Vai, Léo Vai atuar aí Olha esse suco que eu tô... Ah, não tem nenhum Ah, que sorte Tô na minha, tô na minha Se tem alguma coisa aqui Vai, vem Bem Bem na tua Minha alegria Agora quem é? Lástima Lástima Passe chamando assim, véi Que a gente boa aí Olha aí, Pato Desapelido que a galera te bota Olha aí, Pato A gente, tu quer me focar, véi? Eu não acredito nisso, não, véi Eu sou um cara que não fala do empate aqui Então, nossa Pato vê, bicho Ele gosta Ele gosta Ele gosta de quem fala dele Quem é que tá mais perto? Parece que ele tem vários apelidos, né? Ai, caramba Pato, Pato o Tonho De Howard e o Pato Howard e o Pato Esse eu nunca vi nele Eita Lástima é bom Tijolo Pelo Saco de cima Saco de cima Ó, minigame Não, não, não Novíssimo Já sabe, né? É a noviça rebelde Vai, todo mundo empata Foi mim, véi Ah, morri Cara, é um foco impressionante esse vídeo Ah, caramba Vai embora Não Vai embora, Drax Desça Pra casa Ó, o negócio todo mundo no meio, hein? Vai É, vai todo mundo no meio aqui, ó Ai, gente, você tá me focando, véi Pera aí Eu fui derrubar alguém Ah, cai Mano, eu só vi fã de vinho em mim Opa Não Xê, eu não sumi focando, véi O jogo todinho, véi O jogo todinho, véi Mesmo que tu não batei, mais ninguém Tá atrás de mim Eu só te bati nessa Nao, tu não bati, não Ah, não Nao, tu foi um empato Pegou em mim Me atiraram Era pra eu ter ficado parado Corno Calma, galera, jogo de amigo Ai, que merda, cair Tira G, tira G pra não ganhar Tira G, tira G Não, não, não Bora ver, bora ver Tira G, tira G Nossa, foi todo mundo gênios Ei Não é pra se sabotar, não, irmão Os caras se sabotando Ó lá, ó lá Ele vai cair sozinho É burro É burro Ai, meu Deus do céu, pá Mano Uma função, pá Uma função Mano Na moral, véi Não dá, véi Lá falando isso Eu não consigo Meia função ainda Ainda nem uma função, pá Dá meia função Eu só não consigo, véi Meu Deus, véi Eu não consigo, véi Toma aqui, pá Metade uma função Vou tu fazer Vai, joga fora Ai, velho Não dá, véi Não tem como Ai, meu Deus do céu Ele tira zero Ainda, véi Aqueceu o pé aqui Pra não tirar um zero Amém Glória Glória, pai Cara bom, véi Cara bom Ó, só um negócio Depois fala que ele não merece os apelidos Ainda não, véi Ela ficou falando Merda não Não dá não Não dá não Não dá, véi Minha vida vai ser como um... Meu Deus do céu Meu Deus do céu O bicho tá ali O bicho tá por aí, vício Um, dois, três, quatro Vai pra lá A conta tá batendo não, véi O bicho vai levar um beijo do territorial aí, véi Uxi, eu peguei uma chave Mas se não fosse três Cara, se fosse três chaves aqui eu ganhava, véi Mas não é, né Três não, se fosse quatro chaves Perdi, velho Três Que legal Eita Ah Play, play, free a play Valeu Os caras gastaram tudo em mim no começo Não tem mais nada, né Começo? Mano, não me arrependo de nada Oi, que isso Que habilidade Fun, isso é fun? É fun É É escondidinho Cálculos, cálculos, cálculos Que boa Olha aí, já protegeu Ei, meu, ei, meu, véi Bora ver, véi Tá, os Leverton no Miriam aqui Bora ver Mãe que a gente já deixou as chaves ali Pra quem chegar, véi Ô, eu deixei pra ninguém não, véi É, oxi Onde eu paro, véi? Vamos lá Nossa Ai, tá em casa, pai Ai, isso aí, vem Subi a rampa, subi a rampa Isso aí é complicado Tá aí Como é que eu tô liguei a tranquila aqui, né Caramba E aí, Nilson? Tomamos junto também Tomei um táxi que foi... Eita Ups Ai, merda Meu amigo, a habilidade foi... De tamanha Cara, esse é a play Tomei Ai Meu Deus, véi Ai, caramba Meu sonho é chegar lá no topo, tá ligado? Na vida Eu cheguei uma vez, velho Ah, cheguei umas duas, véi Seis carros, seis carros, sete carros Meu Deus, quanto carro Eu acredito Cheguei Mano, ela... Eu nunca cheguei nesse jogo lá em cima, véi Meu sonho é chegar lá em cima, hein Nunca cheguei Ai, ai, ai Oi, amiga Vou tirar um print aqui, velho Meu sonho, meu sonho Chega lá em cima Nunca cheguei Que merda, hein Caraca, ela se zicou, véi Ela se zicou, véi Como é que essa habilidade se zica, véi Alto Zicked Saura tudo é top Alto Zicked é poderosa Meu amigo, como é que foi isso? E por que eu perdi chave? Ah, foi o bicho Aí foi o bicho Nossa senhora, Alto Zicked Dia de luta, dia de vitória Agora foi de luta, ali E aí, dá em mim, aí, véi Sei que você quer Eu sei que você quer Não dá nem pra acertar I know you will obsess on me Não, 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 não Não, 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 não Tomou zero, tomou mu, véi Que jocada Que azar foi esse? Tomou zero e o mu Não baixa só o zero Tá vendo que vai lá e tome pra você Little present Rolão, limpou a rua, véi Nossa, ele pegou meu amigo Encontraram novamente Vai, Drax Vamos lá Eita Nossa Ah, não tem um chave? O que é que adianta? Ah, dá uma luta pra ver ali Aí tu vai ali financiar ele Aí é complicado Não é bem, cara Só não morre aqui, né? Não Ah, Drax Só me tu me ia financiar aqui, mano Fica ali no caminho Espera ele Dá aquele jeito que eu paguei A play agora, hein? Não tem o play Os play é isso aqui, ó Boa Vem tu Pra cá Fica com o Drax E aí, Fanny, beleza? João Vitor E aí, Fanny Tu tem uma doze Eu trabalho Fanny, tem uma amizade aqui Que a gente tá construindo Ó o pato quieto Ele dá a volta no mapa inteiro Pra esse cara Ele não tem chave Ó, lá vai Coitado Tá complicado Coitado do cara, né? Vai ter que esperar ele Dar mais uma volta Na próxima Na próxima Tubarão, né, amigos? Tubarão Como é, você é o tubarão? Não, mas Eu não sou Ah, sou eu Vai comer a galera Oxi, vai, galera Escondem, escondem Escondem, escondem Escondem o quê, mano? A play sai viva A play sai viva Onde é que eu tô? Ah Tem uma boquinha ali, ó Como é que eu como? Espaço Espaço Bora ver, ó Pega o raio lá Boa, amarelo Boa, Drax Porque eu não consigo Aperta espaço Enquanto tiver se filhar alguém Tu vai ter que tá vermelho Tem que correr um e comer Não é espaço Não, não é aqui, não? É aqui, não? Vem Aqui, aqui É Mas saímos um pouco Tem mais vivo, tá vendo? Olha, eu perdi um tempo aqui JV Ah Pega o negocinho ali Acho que tá ali Pega ali pra tu ver O que vai acontecer contigo Peguei Não, peguei não Ó, Fanny Tem que ficar de olho na galera Que tá com raio ali, ó Olha, olha Já viu que foi amarelo, né? O amarelo que pegou o bagulho Escapei Ai, que ruim Valei Valei Foi, não pegou quem? Ninguém Vai ter meia hora apertando espaço Graças a... Oh Eu, eu Não foi minha intenção Eu tô falando na boa Só por causa do falangar Que eu tô ouvindo Que isso, mano? Que isso, cara? Nossa, tá jurado de morte Mano, eu ia tomar esse tiro, velho Um, dois, três, quatro Vai ficar na frente Vai estar jurado de morte Um, dois, três, quatro Eu sorri, velho Silêncio, fala por si só O muro que eu vou tomar, Fanny Que isso, mano, tá pitando Já também bloqueou Fanny, tua foto Tá sem foto aqui, Fanny Que entrou uma foto no WhatsApp, Fanny Fanny, amiga Vocês tão ouvindo alguém, Fanny? Oh Eu só ouço lamentações Vou fazer o muro Muro da lamentação Three steps One step, two steps Here we go Galera, porque eu tô suando, hein É só aqui que tá calor Suando o bobozinho Léo já tirou o dedo da reta ali, ó E levou o Drax junto Meu Deus Tirar um 0-1 é massa, hein, Léo 0-1 15 Olha o Drax que é, né, agora Fora impressão, meu Fora impressão, meu Fora impressão, meu Fora impressão Ei, por isso não é engraçado, né Esse negócio é sério, tá ligado Foi mal Aperta vários braços Diariamente Meu irmão, engraçado, quando tu pega o Soluço, eu passo o dia inteiro, velho, que Soluço Eu jogo até no Google Soluço, Solução Não funciona nada Meu Deus Sempre é boa Eita É, a única solução que tu acha é aumentar o teu Soluço Ah, pra qual lado eu for eu vou me ferrar, então não adianta É melhor tu ser rabijando, né, velho Mano, a vida é assim, mano Ah, não, achei que ia dar o beijo do vampiro, nem deu Eita, até agora Tu tira zero, tu ganha Nove Eita, tira zero, velho Ah, tu vai conseguir pegar o meu, eu acho Ah, vai não Faltar ainda Vai dar uma pegada Pegada, uma pegada Ai Sabe por que eu tô rindo, velho Que eu tenho aquela arma laser aqui, tu ligado Empatar do lado, moleque Eu vou dar não E aí, fã, tudo bem, amiga? Armado até os dentes Ela tá esperando Ai, quando ele estiver num momento de felicidade Acabou Ei, irmão, eu não tenho culpa não Olha o pano abusado, ele aí Tem alguém indo se cobrar aí Ei, meu filho, ei Vai lá, pegue, pegue Ele fez assim, pegue Pra ver, meu filho Olha, esse aqui eu sou uma merda Esse aí é o quê? Eu nunca joguei esse aqui Esse daí é muito É só andar É só andar Parece que tu tomou um shot de morfina, tá ligado? Vai ter que ficar andando É, você tem que ficar jogando aí Falar devagar Nossa, o jogo me volta Me voltou, velho O jogo me voltou Eu tô em último Ai, que pena Mano, o cubo magnético me pegou aqui Ai, eu vou morrer por causa do tronco ali, velho Bora, vem, bora, vem Anda, velho, anda, velho Ah, eu tô andando Ai, merda, eu morri Nossa, o gênio saiu loucão Ai, que pena, né, galera? Ai, como é difícil Olha isso Olha o Drax ali, se gosta Tá chegando Tá virando preguiçoso, né, velho? Olha como é que é isso aqui Ei, Leonardo Bora ver, viu? O bicho piruleta ali, ó, passando Ei, hein, piruleta O Drax foi do nada, velho Caraca, que jogada foi essa? Me arremessando Não acredito, velho Que ladroagem do caramba Ele saiu de último pra primeiro, velho Do nada, ele subiu em cima do pau ali e pulou Acho que eu tenho uma arma aqui, não tem? Ah, não posso usar ainda Dá, dá, dá Só dá pra usar no começo É, não joga muito jogo Ah, boom Joga muito jogo, lá meu ônibus O ônibus devia jogar mais Olha Não é legal, não é legal Cuidado de chave, meu amigo Podre Só a vingança aqui Vingança de que, né, que eu te matei, velho? Você sabe Você sabe, essa é a pior Dá chave, mano Dá chave, mano A mulher que é o Baba Chaves Você sabe que eu não sei, não Vai dar em mim, Gê? Vai dar em mim, não tem um amigo Olha lá Pato, dá que você tá com 10 de vida Eita, Pato Pato, encheu Ô, Pato, pegar a chave ali, Gê? Não, não Valeu, Gê Já não tenho nada Ah Agora perdeu a dignidade, né? Tem nada Agora realmente não tem mais nada Boa Agora E aí, Pato? É agora, hein? Zero Zero Dez Zero É o que a gente queria Tudo que a gente queria Zero ou um? Mano, quão longe eu tô das coisas? Vigi, mano, do meu lado E aí, será que a Pato apanha? Tá baixo, Pato? Tá baixo, Pato? Chega não Fala pra você Cara estranho, velho Eu não sei o que a gente fala, né, velho Sempre fala o melhor pra ele, né, velho É A gente tá dando dica pra ele Aí fica aí Ó isso Ô, vocês sabem a play do Olha, agora é o momento de situação total aqui, hein? Não, 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 Mataleu Meu Deus Ó, é o zero ou um É zero ou um agora, hein? Acabou Acabou, né? Não, acabou Agora é o final Vamos ver agora Quem realmente ganhou o jogo aqui, né? Acho que a gente vai ganhar, velho Eu ganhei três troféus aqui Foi tranquilo, vamos lá Acho que eu vou ganhar, na verdade Isso aí Não acredito Sem quem acredita, você tem a proposta Vamos lá, vamos lá Ah, Juízes Vamos lá, Juízes, por favor Quem ganhou mais Chaves? Genilso? Ô Foi eu Já perdi, já Fiz a boda Ladrão, 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 ladrão Ladrão, ladrão Ladrão, ladrão Ladrão, ladrão Comprado Ó aí, ó aí, ó Drax Ó o Pato Comprado Ganhou uma coisa, pelo menos Ah, pelo menos, né, velho Achei que ia ser Pato Ih, quem amou mais Chaves? Ó aí, Drax Ó, Drax Esse aqui, velho Vai, Drax Vai Vai, Drax Vai, Drax Quem mais perdeu a Chaves, mano Quem mais perdeu a Chaves, mano? Quem mais perdeu a Chaves, mano? Eu Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Meu time ganhou dessa vez aí Obrigado meu time Agradecemos colegas da equipe Peraí Zé liguei Fiquei em segundo Leo Ei pare meu mãe Galera espero que tenham gostado do vídeo Gostei o seu like aqui embaixo Gostei o seu like aqui embaixo Valeu galera beija estatísticos aí Provar que realmente não foi roubado Até mais Fiquei em segundo O que foi o vídeo meme galera 20 minutinho rapidinho Ei eu saí do jogo Deu uma hora de gravar só É um 20 minutos Eu vou finalizar aqui Eu também galera muito obrigado por ter ajudado aqui no vídeo Valeu tudo tchau 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 tchau